. Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a apresentação da nova plataforma Google fruto de uma parceria entre o Centro de Computação da Unicamp, Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Unicamp e o Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais da Unicamp. Sejam todos bem-vindos. Para compor a mesa de abertura, convidamos o professor doutor José Raimundo de Oliveira, Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação da Unicamp. Obrigado. Professor doutor José Armando Valente, Coordenador do Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais. Aplausos. Justificaram a ausência até o momento professor doutor Luiz Alberto Magna, pró-reitor de graduação e professora doutora Raquel Meneghello, pró-reitora de pós-graduação. A organização do evento recebeu uma mensagem da Coordenadoria Geral da Universidade. Em nome do Coordenador Geral e Vice-Reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor doutor Álvaro Penteado Crosta, agradecemos o convite para a apresentação do projeto Google Sala de Aula na Unicamp, a realizar-se no dia 8 de abril de 2016. Infelizmente, não será possível a presença do professor Álvaro, devido à sua participação como membro do Comitê CA 2016-CNPQ em Brasília. Transmitam os seus cumprimentos pela importante iniciativa. Agradecemos a presença de professores, funcionários e alunos da Unicamp e demais convidados. A Unicamp firmou um acordo com a Google para estabelecer um canal de uso para toda a comunidade universitária, dos recursos que fazem parte do serviço Google Apps for Education. Esse serviço consiste de um pacote de ferramentas gratuitas para a colaboração em sala de aula. Dando sequência a esta solenidade, convidamos para fazer uso da palavra o coordenador do Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais, GGTE, professor doutor José Armando Valente. Bom dia a todos e a todas. A gente tinha combinado que o Sr. Raimundo ia falar primeiro, fazer um panorama geral do que significa essa parceria, mas eu queria, em nome do GGTE, agradecer o Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais, agradecer a presença de todos. O GGTE é um grupo que trabalha na ideia de implementar e ajudar a implementação de tecnologias no ensino, tanto da graduação, pós-graduação e extensão. A implantação do Google Classroom é mais um, vamos dizer assim, software, ou a gente poderia dizer, mais uma plataforma que está sendo usada na universidade, juntamente com outras plataformas que a gente já dispõe, como, por exemplo, o Teleduq, o Moodle, e agora, então, o Google Classroom. Não significa que a gente está, vamos dizer assim, priorizando uma ou outra, porque isso, na verdade, fica à disposição do professor, é o professor que faz a escolha do que ele quer usar, e a posição do GGTE é manter o suporte, vamos dizer assim, nessas três plataformas. O Zé Raimundo vai explicar melhor como é que é o procedimento da implantação da parte, vamos dizer assim, de infraestrutura, e eu depois posso explicar um pouco melhor como que a gente está trabalhando nessa questão do suporte aos professores e alunos com relação à parte pedagógica, vamos dizer assim, como usar isso nas diferentes disciplinas, tanto de graduação como de pós-graduação. Registramos a presença da professora Tereza Helena Portela, diretora de ensino do Cutuca, neste evento representando o professor Alain César Yamamoto, diretor-geral do Cutuca. Convidamos, então, o coordenador de tecnologia da informação e comunicação da Unicamp, professor doutor José Raimundo de Oliveira. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu queria primeiro colocar a história de como a gente chegou a essa parceria. A gente ficou sabendo, no início do ano passado, no início do ano passado, dessa ferramenta Google Classroom, sala de aula. e na busca de novas ferramentas para dispor aos nossos alunos e professores, nós entramos em contato com a Google e a partir de uma visita que fizemos lá, nós chegamos à conclusão que seria muito interessante dispor esse recurso aqui para a universidade. Bom, isso não foi uma coisa muito fácil de fazer, porque tem um interesse da universidade em manter um controle de quem realmente tem acesso aos recursos da universidade. Então, nós tivemos um trabalho técnico muito grande de fazer uma interface de autenticação aqui na universidade para entrar em contato com esses recursos. Isso demandou um certo trabalho e eu devo agradecer a equipe da nossa diretoria de suporte, que atuou diretamente nesse trabalho, e também agradecer muito fortemente a equipe da própria Google, que também nos apoiou nesse trabalho. Foi um trabalho realmente muito interessante e que mantém o acesso a esse recurso com base naquele conjunto de pessoas que têm um vínculo formal com a universidade. O nosso temor é que, eventualmente, a gente não tivesse mais esse controle. Mas foi um trabalho de cooperação das equipes técnicas, tanto da Google quanto do centro de computação, que levou a essa disponibilidade. Paralelo a esse trabalho técnico, nós também tivemos um trabalho de negociação, de aprovação na Instância Superior de Tecnologia da Informação, o nosso Conselho de Tecnologia da Informação, o CONTIC, que, por várias reuniões, debateu, estabeleceu critérios para essa adesão. E nós chegamos, a partir de uma ideia inicial que nós tínhamos, por exemplo, só de colocar à disposição dos nossos alunos e professores, nós chegamos, no final, a um contexto que, hoje, não só os alunos e professores, mas também funcionários, têm acesso a esse recurso. O tipo de recurso que a gente tem acesso, eu acho que depois a gente pode até entrar em mais detalhes, mas, resumindo, nós vamos ter, nós temos já, já está em funcionamento, já foi lançado, nós temos um subdomínio na Unicamp, o chamado arroba g.unicamp.br, em que todos os alunos, professores e funcionários que têm o registro no nosso SISI, nosso sistema de identificação aos sistemas corporativos, usando o mesmo username e a mesma senha, ele pode acessar, ele vai ser direcionado para esse domínio g.unicamp.br e, a partir dali, ele usa, como hoje todo mundo faz uso do seu Gmail particular. Eu acho que nós chegamos, então, a um desenho que atende aos compromissos da universidade, de critério no acesso aos recursos. A gente tem uma série de normas que, por exemplo, definem que a responsabilidade do conteúdo, dos recursos, é do usuário final, eventualmente, enfim, tem várias outras normas que a gente consegue manter fazendo dessa forma. A Google, por outro lado, nos coloca à disposição, além do Classroom, da ferramenta de apoiar o ensino, ela coloca, por exemplo, para todos os funcionários, professores e alunos, uma cota de e-mail ilimitada, uma cota de Google Drive ilimitada. Isso permite que os nossos docentes e alunos, por exemplo, possam compartilhar arquivos, trabalhos que estão sendo desenvolvidos em sala de aula, trabalhos de pesquisa, possam ser compartilhados nesses espaços. Além de outras ferramentas, como o próprio YouTube, o compartilhamento de vídeos, o compartilhamento de calendário, isso tudo está à disposição dentro desse domínio. É como se fosse o Gmail particular, mas com características especiais para uma instituição de ensino e pesquisa. Bom, isso já está disponível. Bom, já agradeci a todos que participaram desse trabalho. Eu acho que a gente vai ter aqui uma exposição mais detalhada de todos esses recursos, mas eu quero, por último, confessar que eu fiquei bastante contente com a adesão que está tendo no uso dessa ferramenta. Ela é um conjunto de recursos que a gente está colocando à disposição, mas não tira de nós a responsabilidade de manter os nossos recursos institucionais próprios. Nós vamos continuar mantendo o arroba.unicamp.br. Esse é um domínio que é nosso, ele é residente em máquinas nossas. O que a gente está fazendo é simplesmente utilizar, expandir a disponibilidade de recursos para além daquilo que a gente tem em nossos equipamentos. Eu acredito que foi uma iniciativa que atende às nossas necessidades e a gente deve crescer muito nas nossas pesquisas, no nosso ensino, dispondo a esse recurso. Obrigado a todos pela presença e vamos dar continuidade. Eu passo, então, a palavra novamente ao professor doutor José Armando Valente. Bom, como o Sr. Raimundo explicou, a questão, vamos dizer assim, de infraestrutura, o que está por trás dessa parceria. Por outro lado, do ponto de vista de ensino, como eu disse, significa que a gente continua tendo o Teleduq e o Moodle, que já está, vamos dizer assim, conectado com o sistema DAC. Então, no caso do Teleduq e do Moodle, os alunos, vamos dizer assim, são carregados automaticamente na instância que é criada no Moodle ou no Teleduq, ainda não, a gente não tem ainda a carga dos alunos automaticamente, vamos dizer assim, no Google, mas isso está sendo providenciado. Existe aí uma interface que tem que ser feita entre essas bases de dados, então, é uma coisa que está sendo implementada. Mas aí, então, o que o professor faz? O professor, por exemplo, entra na página do GGTE, ou ele clica que ele quer usar uma plataforma, ou ele entra no ensino aberto, e no ensino aberto, então, ele tem duas possibilidades hoje, ele tem o Teleduq, o Moodle, e vai ter o Google também. Bem, a autenticação do aluno ou do professor é feita nas nossas bases de dados. Isso foi uma preocupação, inclusive, que apareceu dizendo que a senha, etc., estava no domínio da Google, mas não é verdade. A autenticação do nosso aluno, do sistema institucional, vamos dizer assim, é feita nas bases de dados do sistema da CCUEC. Uma vez que o aluno é identificado, que ele pertence à Unicamp, então, ele entra nessa plataforma, de modo que isso, de certa maneira, é customizado, é pensado para a universidade. Um aluno de fora, uma pessoa de fora, não teria acesso a essa plataforma, porque ele não passa por essa autenticação que a gente faz nas nossas bases de dados. Bom, ele entra, então, nessa plataforma, e aí, então, ele tem diversos sistemas, aplicativos de colaboração. Então, isso vai ficar por conta do pessoal da Google, que vai explicar quais são os aplicativos e o que o aluno, o que o professor pode utilizar nessa plataforma. Agora, o GGTE está criando uma série de workshops, e está se preparando, inclusive, juntamente com o pessoal da Google, para dar suporte a esses professores e alunos também. Por quê? Porque essa plataforma, na verdade, tem os aplicativos, mas o ponto de vista de conteúdo, e vamos dizer assim, o aspecto pedagógico, fica por conta dos nossos professores. Inclusive, aí entra a criatividade, já existem diversos professores usando essa plataforma de diversas maneiras, que condiz com o tipo de pedagogia, do tipo de trabalho que ele faz, que não é diferente do que a gente faz com o Teleduq, nem com o Mudo. A utilização da plataforma do software, do aplicativo, etc., fica por conta do professor e do aluno, de acordo com a dinâmica da disciplina dele. E aí, então, o que nós vamos fazer é dar esse suporte do que o professor pode fazer do ponto de vista pedagógico com a utilização desses aplicativos, dos recursos que a gente encontra no Google. E continua também... No Teleduq, não tanto. A gente não está fazendo tantos workshops e oficinas no Teleduq, porque já está aí há muito tempo, as pessoas, de certa maneira, se apropriaram dessa plataforma, mas a gente continua fazendo coisas relacionadas ao Google. O Google, especificamente, agora, e ao Mudo. Isso continua. O conteúdo, como eu falei, os aplicativos estão praticamente vazios, do ponto de vista de conteúdo, e cabe, então, aos professores e alunos utilizar esses recursos da melhor maneira, ou da maneira mais adequada, de acordo com a metodologia, a pedagogia que o professor está escolhendo. Antes de terminar, eu queria verificar e apresentar para vocês a equipe que vai fazer esse suporte, porque vocês acabam conhecendo as pessoas por telefone. E, então, eu queria que o Roberto... Roberto está aqui, por favor, levanta a mão. É uma das pessoas do GGTE que presta esse trabalho. Luciana. A Renata. A Edelene. A Edelene não está. Patrícia. Patrícia é a nossa. Marcelo. Então, só tenho os três. Bom, essas são as pessoas do GGTE que vão prestar esse suporte em matéria de workshops que a gente já está organizando, e atendimento por telefone ou via e-mail para resolver questões do ponto de vista técnico, pedagógico, vamos dizer assim, com relação à utilização dessas ferramentas. Obrigado. Agradecemos as autoridades que compuseram a mesa de abertura deste evento e convidamos para tomarem seus lugares junto à plateia para acompanharem a programação desta manhã. Obrigado. Engenheiro eletricista formado pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá, com MBA pela FEA USP e extensões em Harvard e George Washington University. Atualmente, é Head Latin da Google for Education, responsável pela área de educação do Google para a América Latina, com extensa experiência em parcerias público-privadas, liderou projetos de infraestrutura na General Electric para a América Latina. Convidamos Rodrigo Afonso Pimentel para a palestra Google e Educação. Pessoal, quem aqui acredita que o professor... Professor. A figura do professor é fundamental dentro da sala de aula? Tão poucos assim? Deixa eu fazer a pergunta de novo. Vocês ainda estão vendo o professor no café. Pera lá. Quem aqui acredita que a figura do professor é fundamental dentro da sala de aula? Deixa eu começar esclarecendo que Google e professor estão assim, estão juntos. Não tem a história de, ah, o Google vai tirar o professor, que é o que aconteceu, talvez as primeiras perguntas que, quando a gente começou a falar de Google para a educação, sete anos atrás, não, mas já tem um mecanismo de busca, que substitui o professor. Isso é uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Segunda pergunta para vocês. Quem acha que o aluno está justamente encantado e feliz dentro da sala de aula? Obrigado pela sinceridade. Porque tem que ter uma ponte entre ambas as histórias aqui. Entre o fato do professor, que cada vez mais é a figura de um coach, cada vez mais tem que ser essa figura do cara que mostra os caminhos, do que propriamente é aquele que só expõe, versus o aluno, que está com a cabeça aceleradíssima. Mídias, mil, mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu sou pai de trigêmeos de 12 anos. Estou sentindo ali um certo choro no fundo. Com muito orgulho, mas a turma é muito acelerada. Demais. Eles não conseguem ficar meio parados vendo alguma coisa fixa por muito tempo. Essa ponte de diálogo a gente tem que fazer acontecer. Então, nosso papel é esse. Eu sou o responsável pelo Google para a educação na América Latina. Para a gente, antes de mais nada, estava comentando aqui com o professor Valente. A primeira reunião que eu fiz no Google, quando eu entrei no Google há um ano atrás, por coincidência, foi com o professor Raimundo. Eu estava lá escutando tal, tal, e ele comentou, se não me engano, era o pessoal da engenharia mecânica, que já estava usando as ferramentas de forma espontânea. E de lá para cá, nesse um ano de preparação, a Unicamp, e eu fico muito feliz com isso, fez a gente passar por todos os checklists possíveis e imagináveis, do ponto de vista de privacidade, do ponto de vista de tranquilidade de uso, de economia de operação. Então, tem toda uma história que foi construída aqui. A gente espera começar a sedimentar com vocês. E, de novo, para a gente fazer essa fusão entre o mundo real, da cabeça do aluno lá fora, com a excelência de uma instituição super tradicional como a Unicamp. Existem formas de a gente fazer esses mundos se conversarem, certamente. Então, antes de mais nada, obrigado pelo convite, pelo evento e pela presença. Vamos em frente aqui? Deixa eu pegar... Ah, você me ajuda aqui, Lu. Ah, deixa eu seguir aqui. Eu queria começar com um videozinho. Ele está em inglês, pessoal. Mas, eu acho que conta bastante da forma como a gente pensa educação. Depois eu vou resgatar uns trechos dele para a gente seguir em frente. Imagina a coisa mais incrível. Como um automático-grilled cheesemaker. Ou uma máquina-grilled cheesemaker. Ou uma máquina-grilled cheesemaker com um automático-grilled cheesemaker. Agora imagina quem vai inventar isso. Ele? Glasses aqui? Whoever eles são? Ou talvez ela? Mas como crianças como esses become o tipo de pessoas que fazem coisas como esse? Talvez nós devemos perguntar esse cara. Erno's cube é uma pergunta waiting to be answered. E quando a pessoa correta encontra a pergunta correta, algo incrível acontece. Eles começam a ver o mundo como é verdadeiro. E isso, e isso, e especialmente isso, são tão importantes. Porque existem empresas para encontrar, planos para caminhar, máquinas para inventar, um futuro para ser incrível. Nós talvez não conhecemos o que vai parecer, mas sabemos quem vai fazer. Então vamos lá. O que o Inventor do Cubo Mágico falou ali, só resgatando, é um tema fundamental, né? Hoje em dia, na educação como um todo. As escolas estão mais preocupadas, hoje em dia, até hoje, em ensinar as respostas. quando, na verdade, elas deveriam instigar a paixão pela pergunta. Porque é aí que você vai trazer o estudante, trazer o menino para o lado certo. Você vai gerar novos engenheiros de computação, vai gerar novos médicos com dúvidas, e coisas divertidas que ele vai se apaixonar para fazer. Então isso aqui é bastante do que a gente pensa. Como é que a gente consegue, de certa forma, reverter essa equação e ajudá-los nessa jornada. Vamos no andamento aqui. São três temas que eu queria abordar com vocês hoje. Quando a gente fala de dez vezes em educação, isso é um jargão lá dentro do Google. Por que o Google for Education? E vamos falar um pouco do futuro já. Três ações em educação que mudam o jogo. Bom, o Google foi criado com esse pensamento de dez vezes. Agora, eu também falava aqui com o professor Valente. O que significa isso? A gente pensa dentro lá da empresa como é que a gente pode fazer uma ideia ter impacto de dez vezes, em vez de pensar um crescimento incremental. Com todo respeito ao crescimento incremental, mas vamos pensar um negócio massivo. Agora, a pergunta para vocês. Quando você pensa massivo, você sempre vai acertar? A probabilidade de você errar é alta ou não? É isso. Então, é quase como se, dentro do Google, a gente pensa, vai, erra, mas erra rápido, bicho. E já reitera e já conserta. Então, tem essa frase do Larry Page, que é desconsideração saudável pelo impossível. Então, a gente respeitosamente entende que tem o impossível, deixa ele lá. Mas vamos desafiar, vamos entender como é que a gente consegue mudar isso. Exemplo clássico disso daqui. Quando o Google foi criado, foi uma tese de doutorado do Larry Page e do Sergey, lá em Stanford. Talvez a única empresa de educação, Rodrigo me lembra desse tema toda vez, talvez a única empresa que, de fato, começou no seio de educação das grandes hoje em dia, tem várias outras aqui que depois apareceram, e de caras que se formaram mesmo, eles terminaram a história, foram até o fim. Mas um dos primeiros professores com quem eles foram conversar na universidade, eles falaram que ele ia fazer um mecanismo de busca, o professor deu uma risada na cara dele, falou, amigo, já tenho aí a rua, e aí, pô, você está louco? Isso aqui? E eles persistiram, se apaixonaram por aquele problema, e a gente consegue fazer melhor. E foi, 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 e hoje, essa carinha, e aliás, muito interessante, também outra característica do Google. Como é que a gente consegue fazer o 10 vezes? Simples. A cara do Google não mudou muito, certo? Quando eu vou tirar o Google, eu tenho o Doodle que muda, para homenagear o Cazuza, o Dia das Mulheres e tal, mas é isso aqui. Simples. E o tema do buscador reinventado. Hoje em dia, grande parte do que o Google coloca em termos de tecnologia, está assentado, cada vez mais, em inteligência artificial. Como é que a gente consegue antecipar alguns problemas da humanidade, antes mesmo daqueles problemas, de fato, eclodirem, antes mesmo do pepino acontecer? Como é que a gente consegue trabalhar nesse sentido? E hoje em dia, o celular, agora oficialmente, é a ferramenta que mais está trazendo a internet para dentro da casa da gente. É um falso debate. A gente imaginar que hoje em dia você tem vários estados no Brasil que proíbem o celular na sala de aula. É um falso debate. Essas leis foram passadas anos atrás, quando você tinha a figura do smartphone, mas que não era tão smart como é hoje o fone. Hoje em dia você tem uma ferramenta, que pode ser uma ferramenta educacional, de fato, desde que seja construído o processo para que aquela instituição consiga extrair o máximo dali também. Então a gente reinventou o buscador para que seja adaptável para isso. Estou voltando na história da desconsideração saudável pelo impossível, mas o que é o nosso 10 vezes, o Tenex, quando a gente fala de educação especificamente? Adicionei essa perguntinha ali para a gente entrar no nosso mundo aqui. Eu acho que o dilema fundamental que a gente se debruça é o tema do acesso. Quem é que conhece o Coursera? Se não me engano, tem conteúdo da Unicamp e no próprio Coursera, certo? Tem conteúdo de Stanford, tem conteúdo de Harvard, tem conteúdo de Tech de Monterrey, do México, tem conteúdos, assim, do mundo inteiro. Gratuito. Gratuito. Você tem excelentes conteúdos disponíveis mundo afora. O dilema é como é que você consegue fazer com que isso chegue lá na escolinha de Manacapuru, no Amazonas, na escola rural, no meio do mato. Porque se o aluno tiver acesso àquela informação, aquilo pode mudar o mundo dele. Uma forma como ele enxerga o mundo, de novo, a gente vai trazê-lo para se apaixonar por problemas novos, resolver algumas coisas, e embarcar em uma jornada que talvez ele não conheça. Então, aqui que a gente tem focado todo o nosso esforço, inteligência artificial, as ferramentas que a gente coloca, talvez um dos primeiros projetos que a gente começou a trabalhar aqui no Brasil foi, falando em Manacapuru, foi na Amazonas. Não sei se você sabia. Que é um baita contrassenso. O que vocês estão fazendo lá na Amazona, gente? Que, enfim, tem toda uma história, não tem conectividade, as escolas, várias delas, você tem que pegar barco para ir. Os meninos, em alguns casos, eles pegam quatro horas de barco para ir, quatro horas para voltar, e quando eles chegam, eles vão caçar para comer. Então, as escolas funcionam na base de gerador. Então, tem uma série de coisas que é o difícil. É ali que a gente escolheu fazer um dos principais projetos que a gente tem hoje no Brasil, para a gente trazer, inclusive, tecnologia de baixa conectividade, que não requer tanta conectividade. aqui é um pouquinho, e com aquilo, aquele pouquinho, a gente quer fazer o diabo de acesso para os meninos. Então, esse é o grande dilema que a gente enxerga no Google hoje. Esse, acoplado com mais um, que é o tema de trazer, a gente trazer de novo, o Googliness, que a gente chama, que é como se fosse a diversão para a sala de aula. E não levem isso muito leve, não, esse tema de diversão para a sala de aula. Porque, vocês sabem qual o percentual médio de desistência dos alunos no ensino médio no Brasil? Vocês têm alguma ideia dessa estatística? Quanto? Não tão alto, professor, não tão alto. Mas, um tanto menos, mas, ainda assim, eu acho absurdo. Você tem estados que chegam a 40%. Na média, a gente está falando de 25% de meninos que desistem. E a gente tem uma parceria também com a Secretaria da Paraíba, com o secretário Alessio. Ele fez uma pesquisa muito interessante para entender por que os meninos estão saindo da minha sala de aula. Por que eles estão deixando de vir. Em grande medida, o que ele apurou é o seguinte, que é uma questão de desesperança. O aluno não entende que terminar o ensino médio vai levá-lo para algum lugar. Então, ele prefere pegar, talvez, um subemprego, ganhar o dinheirinho dele ali, porque aquilo lá não está trazendo nada de diferente para ele. Ele não consegue fazer a ponte entre ele ser uma pessoa de sucesso e estar na sala de aula. Então, é uma mensagem de desesperança. Então, a gente tem que acoplar o tema do acesso, esse tema, da gente trazer de novo a felicidade para a sala de aula, a tranquilidade, a coisa do menino se sentir motivado de alguma forma. A gente leva isso muito a sério. Por isso aqui os balõezinhos, por isso aqui toda a história, quando a gente fala de Google, tem que ser uma história diferente mesmo. A gente quer tentar sempre dar um reset na forma tradicional da gente pensar, a gente incorporar os bons elementos, levando em conta essa temática do acesso. Sem dúvida, a aprendizagem pode estar em todos os lugares e o mundo mudou, pessoal. A comunicação, informação e mesmo a tua formação de equipes, a gente vai mostrar um pouquinho de algumas pesquisas que a gente fez no ano passado com o pessoal da The Economist globalmente, que acho que endossam mais ainda o que a gente está falando aqui. Essa perspectiva de que está tudo diferente. Porém, a sala de aula é a mesma coisa. Continua basicamente a mesma história. Você tem aqui uma foto de como era a escola 50 anos atrás e, em grande medida, como ela está hoje. Aqui só muda talvez a cor, mas a história continua a mesma. Como se pode imaginar que isso vai pegar 52 milhões de alunos que amassa de estudantes brasileiros, por exemplo, colocar dentro de um liquidificador e sair lá todo mundo igual do outro lado. Não estou falando da base comum, não, pessoal. Estou falando aqui do tema de você imaginar que todo mundo aprende do mesmo jeito. Não existe isso. As pessoas têm formas diferentes de assimilar melhor o conteúdo. Eu tenho meus trigêmeos em casa e eu posso falar de carteirinha, de carteirinha. Cada um deles gosta de coisas diferentes, aprende de jeitos diferentes. Em alguns deles, o tema de pressão funciona super bem, em outros, a história de pressão que tem que fazer funciona mal para caramba. Isso porque eles nasceram com dois minutos diferentes um para o outro. Você imagina nós aqui, que temos condições sociais distintas e os 52 milhões de alunos do Brasil que vêm de lugares distintos também. Então, aqui eu queria trazer alguns exemplos, alguns extremos e alguns mais meio termo. Isso aqui não é um hospital, é uma sala de aula. Eu não vou dizer onde é que é, mas se você reparar aqui bem no chão, você tem aqui uma seta indicando talvez para onde o aluno tem que caminhar. Você pode reparar que parece um negócio altamente estéreo, todo brilhoso, enfim, talvez um uso extremo de tecnologia, que muitas vezes o pessoal só se opõe, mas o Google gosta desse tipo de coisa, todo mundo inserido ali na... Segundo exemplo aqui da história, que é um exemplo também extremo, só que para o lado contrário. Você tem aqui, ali no fundo, se você reparar nessa sala de aula, você tem os computadores que estão cobertos. Tem muita sala aqui na América Latina que tem essa cara, mesmo aqui no Brasil. onde muitas vezes os governos compram os computadores e ninguém usa. Eles ficam nas caixas, fechados, não se encontra um uso para aquilo lá. Esse modelo de sala aqui, a gente entende que é um modelo que a gente gosta mais, que ele é misto, é o tal do blended. Você tem ali ilhas onde tem os meninos usando o computador, você tem crianças interagindo aqui, você tem uma história, o professor continua lá na frente, no papel cada vez mais de coach dele, dizendo, olha, o pessoal está aqui, para cá, tal, tal. Essa é a história que a gente entende que é um modelo otimizado. Mais importante de tudo, também, aparentemente, um contrassenso. tecnologia não é o objetivo, mas um meio para atingi-lo. Todo ano, a gente faz no Google, ao final do ano, um congresso mundial de educação, o Google Education Symposium. A gente traz para esse simpósio, basicamente, são governos, não é aberto para instituições privadas, a gente traz dezenas de governos do mundo todo, e a palestra de abertura do ano passado, que me deixa super orgulhoso, a gente trouxe o diretor, assim, top da OCDE, que eles tinham acabado de lançar uma pesquisa, atacando justamente a tecnologia aplicada à sala de aula. A gente falou, vamos trazer esse cara para o nosso evento, porque ele vai desafiar tudo aquilo que a gente está colocando como alternativa pessoal. Então, foi super interessante, porque ele trouxe, por exemplo, exemplos como México e Colômbia, que investem bilhões de dólares comprando equipamento para dar para aluno, mas não gastaram, talvez, uma fração desse dinheiro para montar um programa de uso desse equipamento para o aluno na sala de aula. Então, o que aparece lá, quando você pega a nota PISA desse país, ela continua caindo. Então, quanto mais ele investe em tecnologia, mais cai o valor. Então, o negócio, tem o seu ângulo e vale a pena a gente entrar a fundo nessa discussão. Então, tecnologia sem um plano é uma insanidade, é uma loucura, não faz o menor sentido. Se você tem, se você não tem um plano, se você não tem boas práticas ou metodologia, se você colocar tecnologia em cima disso, você vai acelerar essa coisa que é ruim. Então, você tem que questionar tudo isso e a tecnologia pode ser um excelente, um excelente ponte, um meio para você atingir. Só para dizer então, só para concluir o tempo que a gente levou o Andrés lá para o congresso do Google, foi super legal e foi muito inesperado. O cara está desafiando e foi muito legal. E ele abriu todos os pontos para a gente ir lá, esclareceu e foi super legal. Então, o que mais? Aqui, eu adoro esse slide. Isso aqui, de novo, mostra um pouco da perspectiva da cabeça dos meninos. Isso aqui é uma cartinha para o Papai Noel que o menino dos Estados Unidos mandou ano passado. Tem um lado curioso do link ali embaixo, mas um lado muito curioso para mim também é que o menino me pergunta para o Papai Noel, Papai Noel, como é que você está? Eu estou bem. O Papai Noel nem perguntou para ele. Então, um pouco também da cabeça dos meninos hoje em dia que já não quer, sabe, perder tempo com nada. How are you? I'm good. Está aqui minha lista para o Natal, Papai Noel. Ele colocou letra por letra o link da Amazon com a lista de presente dele. Ele não quer perder tempo falando qual é a cor, qual a quantidade, o que ele quer. O Papai Noel está aí, não me enche o saco. Esse é o aluno nosso. Esse é o aluno nosso hoje. E imagino também aqui, em grande medida, da própria Uncamp. Essa é a cabeça da galerinha que está aqui. Vamos entrar agora um pouquinho do porquê do Google for Education. E esse último slide vai bem nessa linha. Por que a gente está aqui? Isso aqui seria como se fosse uma missão que a gente bolou lá para criar tecnologia aberta. agora há pouco que a gente falava aqui sobre o negócio da tecnologia ser aberta e acessível e você poder brincar e plugá-la. Pega o Android, por exemplo. Mais de 80% dos celulares do mundo tem Android. O Android é aberto, gratuito. O fabricante faz o que ele quiser lá com o Android. Tecnologia aberta e gratuita para tornar o aprendizado mais divertido e disponível a todos em qualquer lugar. Aqui eu estresso o divertido antes até do disponível. Porque o aprendizado pode sim ser divertido. Eu lembro dos melhores professores que eu tive na minha vida. Gente que me ajudou a aprender rindo, que eu gostava, que falava do jeito que eu curtia. Todo mundo aqui deve ter na sua cabeça aquela ideia do professor que te ajudou naquele momento difícil. O coach que foi, teu pai, tua mãe. Então a gente quer resgatar essa história do divertido para a sala de aula e disponível para a gente fechar a lacuna do acesso. E fundamentalmente por um tema que a gente também não pega leve não. Essa aqui é a história de preparar os estudantes para empregos que ainda não existem. Aqui a gente está dizendo que medicina, engenharia, administração não vale. De jeito nenhum. Eu estou querendo dizer que daqui a 10 anos vão existir profissões que hoje não existem. Então isso fundamentalmente é um desafio para todos nós. Universidade, o ciclo básico anterior todo, todo mundo tem que ter isso muito presente. Quando a gente fala de computação em nuvem hoje, é um mercado de centenas de bilhões de dólares que começa cada vez mais a crescer. Quando a gente fala de computação em nuvem, fundamentalmente, a gente vai ter algumas centenas de empresas que vão ser criadas nos próximos anos para endereçar essa demanda. e essa demanda só vai ser endereçada com profissionais que são experts nesse tema. E hoje em dia, a gente passar o filtro geral nas nossas universidades, a gente não tem profissionais suficientes para atender essa demanda. Big Data, outra história também que é super grande. É a vida do Google, é a vida do Facebook, é a vida das empresas de varejo, de todo mundo que faz comércio eletrônico. é Big Data. Como é que você pega uma maçaroca de dados e você faz aquilo lá trazer algum tipo de lógica? Mesma coisa, você não tem profissionais suficientes, a demanda é explosiva já. Então, a gente tem que estar com isso muito atento no nosso radar. Eu estou largando esse ponto, uma hora eu vou perdê-lo. a nossa estimativa é que 60% dos estudantes de hoje vão trabalhar em carreiras que ainda não existem. 60, mais da metade. Então, de novo, com todo respeito com as profissões tradicionais que sempre vão existir, mas tem coisa nova que a gente tem que estar muito atento. Dentro dessa mesma pesquisa, a gente pegou a toma da Economist e no primeiro trimestre do ano passado, a gente foi perguntar para as empresas o que elas esperam dos profissionais que elas vão contratar. E aqui, também, acho que endossa mais ainda o tema da gente trazer essa turma para um patamar diferente de conversa e de abordagem com relação a problemas. Primeiro ponto que a turma trouxe, eu quero que resolva o problema aqui dentro de casa. Eu não quero gente para vir me causar confusão, não. Já tem confusão suficiente. 51% dos caras eu quero problem solving, resolução de problema. O segundo é trabalho em colaboração. Que é a raiz da tecnologia que a gente cria, inclusive. Tudo que a gente comentou aqui vai nessa linha. Você fazer o teu TCC em colaboração, fazer simultâneo. Aliás, deixa eu contar uma historinha aqui que é dos meus trigêmeos de novo. Estão ali, não tem como fugir da galera. Eles estudam na escola da Vila. Isso, duas semanas atrás, no domingo, eles estavam se preparando para a prova de CN, de ciências nativas, como se fosse biologia. Aí eu cheguei e fui dar uma olhadinha porque a mão deles estava com o computador na mão, um Chromebook. Aí eu dei uma olhada, eles estavam no Classroom, que a gente falou no Google, sala de aula, que depois o Augusto vai brilhantemente contar para vocês aqui, muito melhor do que eu. Mas, a molecada lá, já fiquei feliz para caramba. A escola da Vila está usando a ferramental do Google, 10. Aí a molecada daqui a pouco sumiu. Aí eu vou lá no meu quarto, isso eu batendo foto e mandando para o pessoal da minha equipe. Pessoal, olha isso aqui. Eu não falei nada por essa luz que me alumeia aqui. A molecada sumiu, subiu, cada um com o seu computador. Eles estavam fazendo um resumo, usando um doc. Usando um doc, abriram um doc e todo mundo escrevendo ao mesmo tempo os temas principais e o que eles sabiam daqueles temas. Então, e ontem eu respondi uma pergunta nesse sentido, eu falei, mas o Google não está estimulando, através de tecnologia, separar a turma, fazer com que eles trabalhem de casa, pelo contrário. Eu não quero que ele perca tempo. Eu quero que ele, de fato, foque ali quando tem que fazer um trabalho, pode fazer um trabalho de qualquer lugar. Pode, inclusive, usar o Hangouts para juntar até quase 30 pessoas na mesma conversa e todo mundo se debater e fazer o que precisa fazer. E também, aquela linha da escola, da sala de aula mista, quando tem que juntar para fazer o trabalho junto, fundamental, fez tu fez, todo mundo se olhando. Essa aqui é a expectativa, de novo, então, dos presidentes de empresas. Tem que resolver o problema e tem que saber colaborar, pessoal. Isso não somos nós que estamos falando, não. É o mercado que está gritando por essa demanda. Onde a gente foca a nossa história? O Google jamais terá metodologia de ensino, jamais se alvorará a falar, esse é o conteúdo de matemática, de física que você tem que usar. O Google é uma plataforma, é uma plataforma que dá muita ferramenta para as instituições poderem escolher os melhores conteúdos e prover acesso, massificar aquele acesso e estimular a colaboração. Então, tem três frentes básicas que a gente trabalha. A primeira delas são os Google Apps. A gente fala aqui são as ferramentas que em boa medida todos aqui já conhecem. É o Gmail, é o Drive, é sites, forms, a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes em alguns deles aqui. A diferença é quando você fala das ferramentas corporativas, essa que a Unicamp está assumindo agora, você tem uma série de vantagens. Você não tem nenhuma publicidade, o Google não reter nenhum dos dados de alunos, professores, nada disso. E você começa a ter, por exemplo, o Drive infinito para aluno, para instituição. Temos, por exemplo, algumas universidades que começam a fazer o uso do Drive, olhando, de novo, aquela história que a gente falou da nuvem, computação em nuvem. Tem instituições que têm teras e teras e assim, muito, uma massa de dados, de vídeos, que trabalham que ensinam a distância e estão guardando tudo aquilo on-premise, estão guardando tudo aquilo dentro de casa. Então, tem que comprar mais servidor e de vira e mexe o servidor dá um pepino e como é que os alunos vão acessar os... enfim, tem instituições agora transferindo tudo para dentro do Google Drive. Põe na nuvem. É quase como se dissesse assim, libera o nosso recurso e libera o nosso tempo porque, de fato, precisa. É um processo que vai aos poucos e tal, mas mais e mais tanto empresas e fundamentalmente as escolas estão percebendo que é fundamental. Libera o tempo, libera o tempo do professor para as coisas que são fundamentais. plataformas, dispositivos. Cheguei a falar aqui do Android, 80% dos celulares do planeta e a gente tem a figura do Chromebook também. Quem já ouviu falar de Chromebook aqui? Tem uma turma aqui. O Chromebook é como se fosse um notebook inventado pelo Google, só que tem algumas vantagens. Primeiro, ele é muito mais barato do que os notebooks que se vê no mercado. Segundo, ele não tem sistema operacional. O que isso significa? Pelo fato de ele não ter um sistema residente, ele deixa muito mais leve aquela máquina. você não tem tela azul, você não precisa colocar antivírus na história, você não precisa de tanta bateria ou ficar carregando o tempo todo porque ele não fica recorrendo a hard drive o tempo todo. Ainda assim, sim, você pode trabalhar offline com ele e você pode guardar também informações lá dentro. O Chromebook hoje em dia já é, vou falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre ele em mais detalhes, já é o equipamento número um de todas as escolas americanas. por conta disso. A turma de TI está apaixonada pelo Chromebook porque é fácil de lidar. Você pode transformá-lo, isso é uma temática muito forte nos Estados Unidos, transformar aquele Chromebook num quiosque para fazer prova online. As provas oficiais americanas agora são todas online. Então, você pode transformá-lo num quiosque onde o aluno só vê a prova, só vê aquela prova. Ele não consegue fazer pesquisa para fora ou para dentro e a turma de TI não precisa ir lá ajustar a máquina e tal, tal, tal. dispositivos. E, por fim, conteúdos. Plataforma de conteúdo. Quem é que conhece o YouTube Educação? Nós somos muito ruins em contar do que o YouTube Educação, não é, Rodrigo? Enfim, o YouTube Educação é o seguinte, a gente tem milhares, dezenas de milhares de horas de professores, de aulas de professores mesmo, do Brasil inteirinho, sobre os mais diversos aspectos, você pode ir mais, geometria, biologia, tem coisas muito legais lá. Tem professores que são quase que YouTubers mesmo, a Kéfera da Educação. Tem gente muito boa no YouTube Educação. É uma parceria nossa com o pessoal da Fundação Lema, que traz os professores para fazer a curadoria desses vídeos. Então, é tudo conteúdo curado por professores que a gente considera, tem uma chancela de professores, Fundação Lema, e está dentro da plataforma do Google chamada YouTube Educação. Então, vejam, que eles não conhecem, vão conhecer. Plataformas para a gente massificar conteúdos. Então, a gente tem Cultural Institute, quem conhece o Cultural Institute aqui? Podem anotar. É legal, não é, professora? Cultural Institute, a gente colocou milhares, milhares de instituições, museus, escaneamos essa história toda. Você consegue ver com a arte, com a resolução super fina, detalhes de igrejas, de museus, para você trazer experiência para a sala de aula, para o aluno. De novo, a história do como é que você gera o acesso. Então, esse tipo de plataforma é onde nós somos bons fazendo também. Um pouco mais da história de plataforma, já comentei com vocês. A gente tem aqui o Drive, calendário, de e-mail, sala de aula, o professor ali vai falar já já, Hangout Sites. Isso aqui é os meus alunos, meus filhos, alunos, dois fins de semana atrás, fazendo coisa ao mesmo tempo, e o pai emocionado, chorando. Aqui um pouquinho da história de devices que eu estava comentando com vocês, e um pouco da nossa perspectiva aqui no Brasil. São dez estados no Brasil que já tem acesso às ferramentas do Google, que a gente já tem parcerias ativas. Então, está disponível a nove milhões de estudantes no Brasil. Então, a gente está falando aqui de instituições privadas, públicas, então, é uma massa de gente que já usa esse ferramental do Google. São dez milhões de estudantes no mundo inteiro que já estão usando Chromebooks. Como comentei, o equipamento número um em educação. uma pequena acelerada aqui. Augusto, o que você fez comigo aqui? Acabou o meu tempo? Volta um pouquinho, por favor. Isso. Não. Então, 50% de todos os equipamentos americanos que eu comentei já são Chromebooks. Passa mais um, por favor. Então, os três pontos finais da minha explanação aqui para a gente instigar um pouco o nosso pensamento também na linha de educação. Testes online para milhões de alunos versus provas impressas. Vamos pegar três temas aqui que acho que são bem factíveis e que são temas centrais para a gente colocar o debate aqui. Segundo eles, como é que a gente consegue fazer uma integração completa em tecnologia e sala de aula? Completa. Não que nem aquela sala branquinha que a gente viu agora, mas de um jeito leve e mais real. Terceiro ponto, conteúdo colaborativo e acessível a todos. Ai, caramba. Vou pedir para você mexer aí. Quando eu estou clicando aqui, ele está acelerando. Aquele, o 27. isso. Passa para mim, por favor. Primeiro aqui. Enem, dados de 2014. 8,7 milhões de estudantes, custou aos cofres públicos 453 milhões de reais. Tem uma estimativa do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que o Brasil gasta com avaliações 1,5 bilhões de dólares. Todas as entidades privadas públicas com estimativa. Acho que faz sentido pela figura aqui. A turma do Inep, o governo brasileiro economizou 18 milhões de reais nesta prova por ter deixado de enviar o cartão de confirmação via correio. Eu não quero falar bem ou mal do Enem, que a questão não é nem essa. Já está posto, a prova está lá. A questão é, existiriam formas de a gente baratear o custo ou pensar diferente um pouco essa prova. Esse é o tipo de conversa que a gente adora ter. O impacto é grande, é Tenex e custa muito para os cofres públicos. É uma prova fundamental, os meninos contam com aquilo. No entanto, esses 453 milhões de reais são gastos com o quê? Fundamentalmente. O que vocês se imaginam? Impressão, transporte, o que mais? Segurança. O tema de segurança é um tema carésimo nesse custo. Porque vocês lembram das primeiras edições? Sempre aparecia lá uma ediçãozinha que escapava da gráfica tal. É uma logística, é uma tortura chinesa para o Inep e para o governo federal colocar isso para rodar. Como é que a gente pode trazer esse diálogo e de repente tentar melhorá-lo? Caminha um aqui, por favor. E se a gente pudesse chegar no ponto de ter essas provas online em qualquer lugar, em qualquer tempo e adaptados para a necessidade de cada estudante? Queria trazer dois exemplos aqui que a gente está caminhando, é um exemplo real aqui no Estado de São Paulo, Secretaria do Estado de São Paulo. Final do ano passado, a gente criou uma prova, não foi um SARESP, nem uma prova Brasil, enfim, mas a gente fez uma prova preparatória para essas provas. porque gasta-se muito dinheiro, especialmente do ponto de vista dos governos, preparando os alunos para as provas que são as provas-chave, porque o secretário e, em última instância, o governador, enfim, os governantes vão ser avaliados, a educação do Estado dele vai ser avaliada nessas provas que são as provas-chave. Então, o que a gente tem que fazer para a gente se preparar para uma prova? Treinar, não é? Eu, quando fiz o vestibular, eu fui lá e, deixa eu ver lá essa instituição que provas que ela lançou no passado, vão dar uma olhada na cara do bicho. E a gente fez justamente isso com o Estado de São Paulo. A gente preparou com eles uma prova usando Google Forms, de tal sorte que as respostas já estavam embutidas no próprio form, no formulário, de tal sorte que a gente matou a logística de impressão em gráfica, matou a logística da gente ter que mandar aquilo para 400 mil alunos e foram feitos para 400 mil alunos. E, fundamentalmente, a logística daquilo voltar para a mão do professor, ele ter que corrigir, ter que colocar aquilo lá numa planilha e depois aquilo ser impresso que ia demorar, acho que a estimativa que nos fizeram foi quatro meses entre a execução da planilha, não estou falando nem da preparação antes e impressão, mas quatro meses para se tomar alguma decisão com relação ao resultado daquela prova. Não é maluco isso? Como o gestor e o papel do gestor na instituição é fundamental, você quer ter informação na ponta dos seus dedos para você tomar decisões. Ao passo que a gente, entre a concepção e a execução, a gente demorou quatro semanas para fazer essa prova para 400 mil alunos. Então, a gente conseguiu dar para o gestor condição de, olha, como é que os meninos estão? muito mais velocidade. Quais diretorias regionais aqui estão bem? Quais estão ruins em português? Enfim, e que ações a gente precisa tomar, pessoal? E com a economia, pelo que a gente estimou, de dois milhões de reais em uma prova. Enfim, a informação que a gente obteve do pessoal de tecnologia de informação da secretaria. E também a gente teve aquele momento de conversa com o secretário onde o pessoal falou, secretário, o pessoal de TI, eu falei que não ia dar certo e deu. Então, tem que fazer mais. Então, passa a próxima, por favor. Mudando agora para a integração de sala de aula completa. A gente tem alguns exemplos no Brasil aqui, onde a gente já começa a ver isso de um jeito muito leve e muito legal. Trouxe aqui o exemplo do colégio Mater Dei. Vocês podem procurar na mídia um pouquinho da história do Mater Dei. O dia a gente tem várias escolas semelhantes ao Mater Dei, Brasil afora, onde se cria um conceito quase como se fosse uma sala Google, toda colorida, sem mesa, onde os meninos chegam lá, pegam o seu Chromebook, pegam o seu tablet e a aula é toda expositiva de um jeito diferente. Então, se desafia um pouco dessa questão de você tanto distanciar os alunos com o uso de tecnologia, por outro lado, você também se desafia o conceito de ter aquela aula super padrão, super certo, está dando super certo e, de novo, a gente começa a ver várias escolas, toda semana a qual a gente recebe um projeto de uma escola, Google, olha o que você acha disso daqui, enfim, a gente não pode, faz ou não faz, enfim, siga o teu caminho e desafia a sala de aula tradicional. E sempre, de novo, com a figura do professor ali no meio, como coach, liderando aquela discussão que tem como ponte a tecnologia, mas não como fim por si só. E aqui eu tenho o meu último slide, a gente fala de conteúdo colaborativo e, de novo, acessível. Quem aqui já ouviu falar do Expeditions? Ah, então, como que conhece? Não, você não vai, o Expeditions, o Cardboard, vocês já ouviram falar? Do Google? Um óculos de realidade virtual, feito em papelão, com várias empresas lançando óculos de milhares de dólares e tal, o Google falou, espera lá, vamos fazer um negócio para a galera poder ver no YouTube como é que faz e eles próprios usarem o celular deles para transformar em um dispositivo de realidade virtual. Então, ali você está vendo um menino brincando com o Expeditions. A história do Expeditions é a seguinte, a gente traz para dentro da sala de aula vários desses oclinhos de papelão, acopla o celular nele, o professor, ele fica com um tabletzinho e ele escolhe entre centenas de diferentes lugares onde ele pode levar aqueles meninos e ele coordena aquela sala todinha para uma experiência de realidade virtual. A gente costuma dizer que o Expeditions leva os alunos para onde o ônibus escolar jamais vai levar. Uma das coisas muito legais que a gente fez ano passado foi levar o Expeditions para o Amazonas. Eu insisto na história do Amazonas porque a gente gosta desse tipo de desafio mesmo. Levamos lá e para o bem ou para o mal alguns daqueles meninos lá jamais vão ter condição de conhecer o que é um Taj Mahal, o que é a muralha da China. A experiência foi muito legal. Aqui no estado de São Paulo teve uma das visitas que eu fui e essa eu estava lá. A gente foi levar os meninos para uma experiência e eles gritavam, rolavam no chão que nem isso aqui. a gente levou para eles conhecerem os tubarões do mar do Caribe. E assim, é uma experiência tão legal que o professor tem um controle total daquela experiência. Ele fala, olha, vamos agora, vejam esse ponto aqui, ele clica na telinha e os meninos automaticamente veem uma setinha que eles têm que acompanhar e ele expõe a aula a partir dali. O professor dentro do tablet dele tem uma colinha, uns pontos mais relevantes sobre aquela dada experiência que ele está levando aos meninos. Nessa experiência de São Paulo que eu fui, o mais curioso foi o seguinte, a gente foi levar os meninos para os tubarões do mar do Caribe, teve explicação inicial, tal, tal, e o professor liga ou desliga a viagem a hora que ele quiser. Então, ele ligou, aí os meninos, eu reparei que tinha uma menina bem no meio da sala que ela colocou e ficou segurando o cardibode assim na frente em cima da mesa. E todo mundo tal, eu falei, menina, pode colocar agora, já começou. ela falou, não, eu não sei nadar. Super legal, super legal, esse tipo de coisa que a gente quer trazer para dentro da sala de aula. Esse tipo de experiência que a gente quer fundamentalmente resgatar e de novo, com o papel do professor garantido, nesse caso do Expeditions, toda a nossa equipe de desenvolvimento, toda ela é feita de professores, pessoal de Mountain View. Então, os caras sabem, entendem do riscado e antes de lançar o produto efetivamente, eles fizeram o que fizeram aqui no Brasil. Vamos lançar uma espécie de um protótipo primeiro, vamos rodar escolas do mundo todo para um milhão de alunos, anotar o feedback e a gente vai calibrar para ter um produto bala, gratuito também, acessível e com o professor ali sendo o papel do coach fundamental. Está falhando? Está com a bateria? Alô? Tem mais um videozinho que eu queria mostrar do Expeditions, de um minutinho. você coloca para a gente, por favor, Augusto, e aí a gente já fecha. Vamos lá. Você pode escolher qualquer lugar do mundo que você quiser ir. Onde você quiser ir? Eu gostaria de ir para a Núria, Tailandia, Isha, Cris, Bendia, Nizéria, minha casa, Londres, Londres, quando você explorar diferentes lugares, você tem a chance de aprender algo novo. Você quer dizer que há algo fora da sua comunidade que você pode ir e aprender e que há outros lugares que você pode visitar. Então, vamos fazer o nosso objetivo e vamos falar sobre a lesson para hoje. Vamos fazer uma jornada para a jornada para a jornada Verona, Itália, para ver a jornada para ver a jornada para ver a jornada onde a jornada Júlia vive. Eu vou te levar você a jornada para a jornada para ver a jornada onde você pode ir para a jornada para a jornada para a jornada Então, você sabe que nunca vai acabar. Muito obrigado. Além de pai e escalador, é biólogo e mestre em ecologia pela Unicamp. Especialista em adoção e implantação do Google Apps. Trabalha com a Google Apps for Education desde 2008 e já participou de implantações e capacitações de professores nas Secretarias de Educação de Minas Gerais, São Paulo e Amazonas e em outras instituições de ensino fundamental, médio e superior, como, por exemplo, o Colégio Mater Dei, pioneiro na adoção de tecnologia Google Apps for Education. Convidamos Augusto Portugal para a palestra Cases de Sucesso com a Google Classroom Otimização da Vida do Professor Universitário. Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiro lugar, antes de começar de verdade, como vocês viram, eu me formei aqui no Unicamp, então, para mim, é uma felicidade enorme poder voltar e falar aqui para vocês. Uma honra ter a oportunidade de falar sobre isso para vocês. e já vou emendar num comentário de ganchos anteriores da fala do Rodrigo e das perguntas que surgiram, essa questão até das carreiras. Vocês viram que eu sou biólogo, fiz minha estrada em ecologia, até iniciando doutorado, mas acabei já mudando de rumo na vida, e hoje estou trabalhando, de certa forma, com tecnologia. Então, tem tudo a ver com essa questão da carreira, aquela coisa da gente ter esse ônus como educador e como formador de profissionais, de formar a gente para carreiras que não existem. Isso aconteceu comigo mais uma vez. Porque, além de biólogo e hoje estamos na ecologia, vocês viram que eu sou escalador também. Então, aquele muro de escalada que tem aqui logo atrás, na FEF, foi onde eu comecei a escalar. E eu também trabalhei com escalada durante sete anos. Profissionalmente mesmo, levava o pessoal para escalar a montanha, a Concagua, a Bolívia, coisas desse tipo. E um dia meu pai me perguntou, quando me perguntam o que você faz da vida, o que eu falo, hein? Eu sei que você fez biologia, você é mestre em ecologia e tal, mas o que você fala? E é essa coisa de que você está trabalhando hoje em dia, às vezes, em carreiras que não existiam, não existem, estão sendo formadas, nem tem nome ainda. E ano passado, conversando com um americano, de uma empresa que faz uma solução integrada ao Google Apps, para o professor, chamado Rappara, é uma empresa que surgiu na Nova Zelândia, eu estava conversando, dando esse exemplo para o Chris, que era um dos terceiros funcionários deles lá na empresa, comentando com ele, eu estou, na verdade, na minha terceira carreira, eu já fui biólogo, já fui escalador, guia de montanha, a resposta que eu falava para o meu pai era isso, não, você fala que eu sou guia de montanha, pode falar. Ninguém sabe direito o que é isso. E hoje eu trabalho com tecnologia, de certa forma, mas na verdade não é com tecnologia, porque eu sou biólogo, eu não sou programador, eu não desenvolvo tecnologia como o Google. E aí, comentando isso com o Chris, ele falou, nossa, mas isso é... E ele mora lá na Califórnia, ele mora em Redwood, lá, trabalha lá no Vale do Silício, então eles, de certa forma, estão alguns anos, algumas gerações, talvez, na nossa frente, na percepção disso tudo, e ele comentou justamente com isso, mas isso para mim é claro, eu falo isso para o meu filho, que tem 16 anos, e está pensando nessas coisas, o que eu vou ser, o que eu vou fazer, que faculdade que eu escolho, que decisões que eu tomo nesse aspecto de carreira. E ele disse que falava a mesma coisa para o filho dele, que ele já... O Chris, essa pessoa, ele já tinha trabalhado lançando o satélite. Então ele esteve aqui no Brasil, nos primeiros lançamentos de satélite, acompanhando equipes. Depois ele trabalhou no Google, depois ele foi trabalhar com educação, fundou escolas, e hoje ele trabalha com uma empresa que tem esse mesmo viés, de educação e tecnologia. E ele falava essa mesma resposta para o filho dele, ele falava, meu filho, não se preocupe, você não vai ter uma carreira só na sua vida, você vai ter duas, três, quatro carreiras, essa é a realidade. Porque mesmo que você comece em uma carreira, isso vai mudar. Isso tem tudo a ver, da minha visão, de certa forma, tem tudo a ver com isso que a gente está falando, dessa disrupção, de certa forma, que essas tecnologias que vieram com a internet criaram no mundo como um todo, negócios e tudo mais, e muito na educação, a educação talvez esteja embarcando nessa, por último, de certa forma, ou um pouco depois de outras áreas, porque agora que a gente está tendo esse impacto, agora que a gente está pensando nessas perguntas que a professora falou, o aluno não quer ouvir o que eu quero falar para ele, e eu sei que ele tem que ouvir isso, de certa forma é isso, eu sei o que ele precisa prestar atenção, o que ele precisa aprender, qual a experiência que ele tem que ter, eu sei disso, não é à toa que vocês estão aqui na Unicamp, porque vocês sabem isso. Agora, e aí, me intrometendo um pouquinho, que a pergunta foi para o Pimentel, mas me intrometendo um pouquinho também, e tem tudo a ver com a questão da tecnologia, tem tudo a ver com o Google Classroom, que eu vou mostrar um pouquinho, acho que não vou ter tempo de mostrar tanto, talvez, quanto vocês estejam ansiosos para ver com a fala do Pimentel, mas tem tudo a ver com isso, por quê? A informação que você tem que passar para o aluno, a informação que ele tem que adquirir, a habilidade que ele tem que adquirir, a experiência que ele tem que adquirir, você sabe que é aquela. Ele provavelmente concorda com isso, senão ele não estava dentro da sua sala de aula. Só que, provavelmente, o problema, na minha visão, a resposta para isso é o como. Então, como que aquele aluno vai adquirir essa experiência? Como que aquele aluno vai adquirir aquela habilidade? Como que ele vai desenvolver aquela competência? Pensando nesse aluno de hoje em dia, que ele sabe, muito melhor do que a gente, mas ele sabe, ele tem certeza de que, se ele pegar o smartphone ali, ele tem acesso àquela informação, e às vezes, através do Expeditions, por exemplo, àquela experiência de várias formas diferentes, que não só aquela forma única, como eu estou fazendo aqui agora, infelizmente, com vocês, sentado aqui na frente, passando o slide e falando. Falando, falando, falando. Ele sabe que ele tem outras formas de adquirir aquilo, e, eventualmente, para aquele aluno, especificamente, que às vezes incomoda o professor, porque você está vendo que ele está inquieto ali naquela carteira, e ele não para, não aguenta mais te ouvir, está louco para sair da aula, estou só esperando para assinar lista, às vezes, porque ele sabe que, para ele, mesmo que inconscientemente, ele sabe que, para ele, aquele formato de experiência não é o melhor. Ele sabe que ele só vai conseguir aprender a hora que ele pegar no celular e assistir um vídeo no YouTube, educação. Ele sabe que, de repente, ele só vai aprender a hora que ele sentar lá e puder botar no computador e ele tentar fazer alguma coisa. E tem outro aluno que aprende de ouvido. Tem outro tipo de aluno que vai aprender sentado lá e vendo a sua aula, vendo o slide e tudo mais, fazendo as anotações dele. Então, a questão, eu acho que são os formatos. É a grande questão. Um dos grandes pontos que a tecnologia pode ajudar muito a gente dentro da sala de aula, hoje em dia, é nesse. A gente consegue entregar aulas cada vez mais personalizadas para os alunos. porque eu consigo disponibilizar a informação de várias formas de uma forma viável, onde eu consigo, eu tenho tempo para isso, o professor tem tempo para isso. Ele não precisa dar a mesma aula cinco vezes para atender aqueles cinco perfis de alunos diferentes que ele já detectou que ele tem na sala de aula dele. Ele pode fazer isso de várias formas e dar o acesso e o aluno vai correr atrás da informação e o professor vira, como o Pimentel comentou várias vezes, o professor vira muito mais um coach, vira muito mais um facilitador de ajudar cada um a fazer a sua própria caminhada. Eu acho que o ponto-chave é isso. E a tecnologia está aí para viabilizar isso. Porque eu estava comentando com alguém antes até de começar, pensa naquele professor de educação básica, professor que dá aula lá no Fundamental 2, eu já fui um desses, já dei aula lá no Fundamental 2, quinta, sexta, sétima série, e pensa naquele professor que dá aula em duas, três, quatro, cinco escolas diferentes, tem 200, 300 alunos ao longo da semana, dá 40, 60 horas de aula por semana. Como que esse cara, num mundo totalmente offline, de cuspe-gis, por exemplo, faz uma aula mais personalizada? Inviável. Como que esse cara acompanha o que o aluno dele está aprendendo ou não? O que ele... Como ele percebe que o aluno está entendendo ou não está entendendo aquilo que ele está falando? Sendo que a única oportunidade, praticamente, de sondagem ou avaliação que ele vai ter é aquela prova bimestral e alguma coisa no meio do caminho. Também é inviável. Com a tecnologia, é viável hoje, tem professor que faz isso já, usando a questão dos formulários do Google, por exemplo, tem professor que consegue acompanhar isso a cada aula do seu aluno, porque ele passa um formulário no final da aula que tem embutido ali nele uma ferramenta de correção automática, vamos dizer assim, onde o aluno responde e o professor já tem uma visão de como aquela turma está, onde que a turma, de maneira geral, está com dificuldade, onde cada aluno teve dificuldade a cada aula, se ele quiser, sem gastar tempo de passar uma avaliação dentro da sala de aula, receber aquilo e corrigir. Então, a tecnologia está aí para viabilizar esse tipo de coisa, viabilizar que a experiência do aluno seja cada vez mais personalizada, cada vez mais individualizada, de certa forma. É principalmente isso. Deixa eu passar os slides aqui. Já falei um monte na frente dos slides. Vocês não se preocupem, eu faço isso às vezes. Mas, assim, a gente fez, de certa forma, uma introdução, e a ideia aqui que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, uma visão geral da plataforma do que é o Google Apps for Education, do ponto de vista do docente, do aluno e mesmo do funcionário da instituição. E algumas coisas onde a gente pode ir além, onde a gente pode inovar, o que a gente pode fazer de diferente com alguns exemplos. Então, essa é a ideia mais na prática aqui. E ainda nesse aspecto de introdução, alguns números da área de educação do Google no mundo, o Pimenta mostrou alguns números no Brasil aqui, mas a gente vê que isso realmente já... a plataforma como um todo, ela é muito utilizada no mundo inteiro. está cada vez crescendo mais e muito utilizada. Uma coisa que a gente percebe muito nas instituições como o Unicamp, por exemplo, sempre tem uma dúvida, às vezes, de quem está com a mão na massa lá, querendo começar a usar a tecnologia que para aquela instituição é nova, de repente, é, mas quem já usa isso aí? Quem já fez e já testou e de repente viu se isso deu certo ou se não deu certo? Outras instituições de referência no mundo. Então, o exemplo que eu gosto de dar aqui nesse aspecto é assim, quando a gente olha para as universidades lá do Nordeste dos Estados Unidos, Ivy League, não sei se vocês já viram esse termo, eles usam lá para oito universidades super tradicionais lá, Harvard, Columbia, Cornell, Yale, Princeton, não vou lembrar todas de cabeça, se alguém lembrar, fala aí, mas são essas oito, das oito, sete usam o Google Apps for Education há anos já. Então, assim, de que a plataforma tenha uma utilidade, a gente não tem dúvida, tanto é que, como o professor Raimundo, o professor Valente comentaram na abertura, foi uma decisão muito bem pensada e estudada da Unicamp, como instituição, de disponibilizar isso para toda a comunidade. Então, a gente não tem dúvida disso. Agora, aqui no Brasil, especificamente, a gente tem uma grande oportunidade, porque, de certa forma, no Brasil, a gente ainda está começando. Como o Pimentel comentou, ele está no Google há um ano, a área de educação no Brasil, no Google, existe há dois anos e meio, mais ou menos, apesar do Rodrigo, que está aqui, está no Google há dez anos, ele veio para a área de educação mais recentemente também do Google no Brasil. Então, tudo isso, de certa forma, para o Brasil, é muito novo. então, a gente tem a oportunidade, é uma oportunidade muito interessante, de estar num momento, estar num tempo ali, de adotar essa plataforma, de forma até pioneira, de forma inovadora, podendo, com respaldo global, às vezes, de uso já, inovar, fazer uma coisa nova, pioneira no Brasil, que acho que, de certa forma, é papel da Unicamp também, sempre foi. A Unicamp sempre foi uma instituição muito inovadora, então, acho que faz todo sentido. Agora, tem um ponto importante que eu coloquei ali para não esquecer, são os alunos. Tudo isso que a gente faz, seja numa universidade, seja numa escola de ensino médio, fundamental, a gente faz por causa dos alunos. Acho que quase nenhum de nós estaria aqui se não fossem os alunos. Quem não é aluno, não sei, tem alunos aqui também, mas quem não é aluno, não estaria aqui se não fossem os alunos, de certa forma. A gente tem o papel da pesquisa, e eu sei que na Unicamp isso é muito, muito, muito forte também, mas, sem os alunos, mesmo a pesquisa, a gente sabe que, às vezes, não faz sentido, na verdade, numa instituição de ensino, como é a Unicamp. Ensino e Pesquisa. Então, a gente não pode esquecer nunca de chegar ao aluno, que é essa preocupação que eu já estou tranquilo aqui, que eu estou vendo o que vocês têm, de como que eu vou aproveitar isso para o benefício do meu aluno. Como é que eu faço para melhorar a minha vida como professor e melhorar a vida do meu aluno como aluno, da instituição como um todo, do meu funcionário e tudo mais. Então, isso é importante. E a gente entraria no que seria essa visão geral da plataforma, olhar um pouquinho para as ferramentas. Mas, antes de olhar um pouquinho para as ferramentas, eu tenho dois ou três comentários que acho que são importantes, que já surgiram de certa forma aqui, que é essa pergunta. Qual é a diferença de eu usar o meu e-mail ou minha conta pessoal arroba gmail.com e eu usar a minha conta institucional arroba g.unicamp.br, por exemplo? Que diferença tem? Que diferença faz? Por que eu devo? Certamente, vários de vocês que estão aqui, que são uma amostra do tamanho do Unicamp, muita gente no Unicamp já usa ferramentas Google em sala de aula e tudo mais, em contas pessoais. E por que eu devo? Que vantagem eu levo? Qual é o benefício que eu tenho em passar isso para passar a usar a conta institucional? Tem uma lista de coisas ali que eu tirei do site do próprio Google, é só isso que a Google acha interessante colocar lá no site em termos de aspectos importantes. Um deles, o Pimentel já comentou bastante, é a questão do espaço ilimitado. Isso faz, de fato, muita diferença no dia a dia. A conta, e eu tenho que reforçar isso, a conta institucional de vocês tem espaço ilimitado. Então, eu posso guardar quantos e-mails eu quiser, posso guardar quantos documentos de qualquer tipo de formato de documento e arquivo que eu quiser, até, para o pessoal da computação, até executável, você pode guardar no Google Drive, sem medo, não tem problema. E é possível isso. No e-mail, não. Não dá para mandar executável no Gmail, mas no Google Drive, dá. Agora, além dessa diferença nesses aspectos, uma diferença importante e que vocês vão ver no dia a dia, vocês provavelmente estão aqui porque se interessaram pelo assunto, imagino, de usar a Google, já estão usando, vários de vocês querem conhecer um pouco mais ou gostariam de usar. E vários de vocês vão interagir com colegas, docentes, com alunos, com funcionários, que, de repente, vão virar para vocês e falar, mas, eu não caio nessa, não. O Google vai ganhar dinheiro com essa coisa de me dar o Gmail de graça, porque ele vai exibir anúncio. E aí, eu tenho que reforçar de novo aquilo que o Pimentel já falou. A primeira imagem ali de cima é do meu Gmail pessoal. E, eventualmente, para quem está prestando atenção na aula, aquela coisa, vai ver ali em cima, o primeiro e-mail que tem ali, na verdade, é um anúncio. Está vendo que tem um ad ali, amarelinho? Aquilo é um anúncio, aquilo não é um e-mail que eu recebi. Algum anunciante colocou lá na ferramenta de anúncios do Google para exibir anúncios que tenham a ver com tal conteúdo, com tal assunto, com tal tema. E, dentro dos meus e-mails pessoais ali, batata, que tem algum e-mail que tenha a ver com isso aí. Então, o Google simplesmente liga uma coisa com a outra, fala, esse cara está interessado em, acho que é computador, que tem ali o anúncio, esse cara está interessado em computador, já entrou em 3, 4 sites de e-commerce procurando computador, poxa, eu vou botar esse anúncio de computador aqui para esse cara. De repente, vai ser útil para ele, porque ele está, de fato, procurando computador, de repente, ele clica. Se ele clicar, o anunciante paga um pouquinho para o Google. E é assim que o Google fatura mais de 60 bilhões de dólares, como faturou no passado, gente. Acho que mais de 90% ainda da receita do Google vem desses anúncios. Só que isso só acontece na conta pessoal. A conta de baixo ali é uma conta, é uma tela que eu tirei de uma conta real de vocês aqui da Unicamp. na conta da Unicamp, nunca vai aparecer um anúncio ali dentro do e-mail. Nunca. Na conta, no e-mail de vocês, institucional da Unicamp, a Google nunca vai coletar as informações para saber qual é o anúncio interessante para mostrar para vocês. Além de não exibir o anúncio, ela não vai coletar, ela não vai criar esse perfil, vamos dizer, que o pessoal fala. E por que eu estou falando isso, gente? que é um ponto chave que já foi debatido muito, eu sei, mas foi debatido na hora de tomar a decisão. Agora, é importante que vocês que vão estar no dia a dia levando e querendo usar essa ferramenta, saibam também, de certa forma, essas diferenças. Porque vai ter gente que vai chegar para vocês e falar, não, não cai nessa não, você está sendo enganado, você está trabalhando de graça para o Google. Vocês vão ouvir isso no dia a dia, e a gente escuta isso em escola o tempo todo. E não é verdade, gente. Não é verdade. A Google realmente, com o Google Apps for Education, a Google não tem nenhum tipo de ganho, não exibe nenhum tipo de anúncio, não coleta nenhum tipo de informação nas ferramentas do Google Apps for Education. Então, vocês podem ficar tranquilos. Eu vou mostrar mais para frente, até em uma tela, mesmo que mostre isso. A questão do armazenamento, a gente já comentou bastante. então, isso seria a tela lá que mostra o quanto que você está usando do armazenamento da sua conta pessoal gratuita, por exemplo, que tem um padrão de 15 gigas de espaço gratuito. E a conta, de novo, aqui, igunicamp.br, que nem mostra quanto você está usando de espaço. Na verdade, não precisa mostrar porque o tamanho é ilimitado. Até tem como você olhar quanto você está usando, mas a mesma tela ali nem é exibida de verdade, porque tem espaço realmente ilimitado. Isso é importante. Outra diferença importante, gente, para uma instituição como a Unicamp, e qualquer instituição de ensino, adotar esse tipo de ferramenta, é isso aqui. Isso aqui, poucos de vocês, tirando o Jefferson, não sei se o Jefferson está por aí ainda, e o pessoal que gerencia a parte tecnológica que está por trás da ferramenta realmente tem acesso e vai ver algum dia. Isso aqui é o painel do administrador do Google Apps. É onde, por exemplo, se alguém, não é como acontece aqui no caso da Unicamp, mas vamos dizer numa escola, o aluno esquece a senha. Isso acontece na escola, dependendo do número de alunos, dezenas de vezes por dia. se a escola não tem um sistema como a Unicamp já tem aqui de recuperação de senha, por exemplo, eventualmente a escola vai pedir para um administrador do Google Apps ir lá e trocar a senha daquele aluno. Significa o quê? Que a conta institucional daquele aluno, daquele professor, daquele funcionário, ela é gerenciada pela instituição, de certa forma. A instituição tem realmente o gerenciamento dessa conta, dessa plataforma, e está fornecendo isso para o funcionário, para o docente, para o aluno. Isso é superimportante, sem algo assim, uma instituição como a Unicamp nunca poderia realmente adotar uma plataforma dessa, porque não teria nenhum tipo de gerenciamento, apesar das contas serem limitadas, vamos dizer que fossem, a Unicamp, cada um ia estar, a Deus dará com a sua própria conta, se autogerenciando, tendo que correr atrás de recuperar a senha sozinho, por exemplo, que às vezes nem sempre é simples, e por aí vai. Então, o importante nesse aspecto aqui é dizer isso, a conta realmente é institucional, não é uma conta Gmail que o domínio é gonicamp.br, não, ela tem diferenças fundamentalmente importantes entre a conta, para a conta pessoal. aqui um exemplo, quem aqui já mexeu em uma loja de aplicativos de celular? Play Store, App Store, acho que todo mundo, não precisa nem levantar a mão, celular hoje em dia já é aquela coisa, já tem mais celular no Brasil do que a gente, eu acho, há bastante tempo. Agora, quem aqui já mexeu na loja de aplicativos que tem dentro do navegador Chrome? Tirando o Marcelo aqui, que é nerd como eu há muito tempo, bastante gente também, mas muitos nunca mexeram. O navegador Chrome também tem uma loja de aplicativos e dentro dessa loja de aplicativos do navegador Chrome existe lá uma sessão educacional, por exemplo. E tem de tudo. Os aplicativos não são desenvolvidos diretamente pelo Google. O Google está fornecendo uma plataforma e tem desenvolvedores espalhados no mundo inteiro, desenvolvedores independentes, empresas, desenvolvendo aplicativos que rodam no Chrome, de certa forma, que não precisam ser instalados. você tem acesso através da sua conta, você ativa aquele aplicativo para rodar na sua conta. E aí, de novo, vem uma diferença da conta institucional. É possível na conta institucional da Unicamp, se a Unicamp, por exemplo, decidir e falar olha, eu vou distribuir, eu vou dar acesso, eu vou disponibilizar automaticamente determinado aplicativo de controle de frequência, sei lá, o que vocês vão inventar. mas é possível institucionalmente a Unicamp distribuir para todos os docentes, por exemplo, um determinado aplicativo que pode ser interessante, sem depender, sem ficar na dependência de que cada docente saiba que aquele aplicativo existe, ensine o docente a localizar, a instalar, a ativar e a usar. Isso já vem pré-instalado. Isso só é possível na conta institucional, porque na conta pessoal também não é possível. então essa é uma outra diferença importante do ponto de vista institucional, é a possibilidade de customizar, de personalizar a plataforma para o uso que aquela instituição acha importante. Então o Google Apps for Education é usado, a gente viu lá, por mais de 50 milhões de usuários no mundo, mais de 10, sei lá quantos mil, milhões de instituições espalhadas no mundo, só que cada uma delas usa isso de uma forma diferente, porque é uma plataforma que tanto do ponto de vista tecnológico pode ser customizada, quanto do ponto de vista do uso mesmo que vai ser feito, é, cada um vai usar de um jeito, tanto do ponto de vista da instituição, quanto do ponto de vista de cada professor, cada docente, cada aluno também. Então isso é outro ponto interessante. E agora de fato vamos entrar um pouquinho nos aplicativos, o que a gente tem lá. aqui eu queria mostrar só aquele slide que eu comentei que tem alguns dados interessantes também. Isso aqui é levantamento que a Google fez, dados reais mesmo, de alguns números. Então o pessoal que trabalha em sala de aula, o professor que está em sala de aula, ele economiza tempo, economiza 52 horas em média, usando a tecnologia ao longo do ano, se não me engano, de um ano, por exemplo. E a gente vem com a explicação de cada informação aqui. 90% menos trabalho de suporte. E aí quando a gente está falando de suporte, acho que não vai dar para ler, mas assim, que tipo de suporte? É manutenção de máquina, manutenção do servidor, antivírus, instalar, atualizar, limpar, coisas desse tipo. O Google Apps funciona, a Unicamp tem uma garantia de que o Google Apps vai funcionar por 99,9% do tempo sem paradas para manutenção. O Google Apps não tem parada programada de manutenção, não existe. Quando para, é porque está com algum problema. Mas eu garanto para vocês que para bem menos do que esse 99,9%, é bem menos do que 0,1% do tempo que acontece de parar alguma ferramenta do Google Apps. Então, você tem uma estabilidade muito boa, uma tranquilidade muito boa de que você vai acessar as suas informações quando você precisar. E aquilo vai estar funcionando. E a gente sabe que manter um ambiente como o Moodle, como o Teleeduc, como a Unicamp mantém ainda hoje e vai continuar mantendo porque são características muito diferentes as ferramentas também, é muito difícil. Dá muito trabalho manter isso disponível para os usuários. e a Google dá uma garantia que está lá em contrato mesmo, de que isso vai estar disponível por no mínimo 99,9% do tempo. Ali, se a instituição, o 329% de retorno sobre investimento, pensando, a instituição pensando se ela for adquirir, por exemplo, a questão dos Chromebooks que a gente comentou um pouco, o Pimentel comentou um pouco, vocês viram lá fora alguns Chromebooks em demonstração, imagina que a instituição vai montar um laboratório novo e vai disponibilizar computadores naquele laboratório ou vai equipar determinado curso com computadores. Quando a gente faz a conta ao longo de três anos, entre comprar e montar esse laboratório usando o Google Apps for Education, mais Chromebooks, por exemplo, em comparação com sistemas tradicionais que já estão no mercado há mais tempo, de máquinas e sistemas operacionais e plataformas que vão ser usadas, o Google Apps tem uma economia de 329% ao longo de três anos em relação a sistemas tradicionais. Então, gera economia realmente de custo para a instituição. E ainda mais, quando a gente está em uma instituição pública como Unicamp, a gente tem, além de ter essa preocupação, a gente é muito cobrado por isso. A gente tem que prestar contas de forma muito detalhada, muito precisa em relação a isso. Desde, eu lembro lá, eu fui bolsista da FAPESP, a gente tinha que prestar conta lá no relatório, semestral, reserva técnica e tudo mais, é uma coisa super detalhada que você tem que apresentar. Então, não é brincadeira e quando você consegue mostrar que a instituição de repente economizou ao adotar a plataforma e usar, é muito interessante em relação a isso. e ali que a gente estava comentando, é zero de custo. A plataforma toda é gratuita e o ponto principal é o que está escrito ali embaixo do zero dólares ali, é o que eu já falei, mas está escrito. Isso está no site da Google para a educação, gente. Se vocês entrarem lá, google.com.br edu, clicarem em produtos ali, se não me engano, um dos itens que está na página deles lá é isso, está escrito lá, o Google Apps é gratuito para instituições educacionais sem fins lucrativos, não exibimos anúncios em contas educacionais e não procuramos informações para fins publicitários. Então, além de estar nos contratos formais, mesmo nos textos que o pessoal analisou e tudo mais, isso está publicado de forma muito clara, muito transparente na página que está lá. Não é brincadeira isso. Isso é sério e eles levam isso muito a sério. Já organizei um monte de evento com o Rodrigo que está aqui e uma preocupação sempre enorme deles é a Google coletou, por exemplo, os nomes das pessoas que estão interessadas em participar de um evento. Imagina a situação. O Rodrigo está trabalhando comigo e eu sou da For Education, como parceiro da Google, para ajudar nesses projetos e ele coletou os nomes das pessoas que se inscreveram para um evento. Ele não pode passar esses nomes para mim que estão organizando o evento. Porque esses nomes foram fornecidos ao Google e o Google não compartilha informação dos usuários com ninguém. Então, toda vez que a gente vai organizar um evento ele fala, você que tem que gerenciar as inscrições, senão eu vou gerenciar e não posso te passar os dados, você não vai saber quem se inscreveu. Então, isso é muito sério para eles, isso não é brincadeira, eles levam isso muito, muito a sério mesmo. Essa questão de privacidade, segurança e tudo mais. Entrando, então, nos aplicativos, nas ferramentas em si. A gente pode olhar para essa plataforma toda do Google Apps for Education, ferramentas Google de maneira geral, sobre três enfoques. O enfoque da pesquisa, ou seja, acesso à informação, aquilo que eu comentei. O aluno nosso, hoje em dia, ele sabe que com o smartphone que ele tem ali na mão, ele tem acesso a qualquer informação que ele quiser no mundo, ele aprende o que ele quiser no YouTube, a qualquer momento. Outro dia, eu fui trocar o óleo no meu carro, numa loja, e aí o rapaz na loja falou, mas você não quer trocar o filtro de ar lá do ar-condicionado, de cabine, no seu carro? Eu falei, olha, eu acho que não tem. E eu tenho um carro meio estranho, que pouca gente tem, é o Don Subaru, velho e tal, e ele olhou e falou, não, mas acho que não é possível, tem que ter, um carro japonês e tal, com certeza tem. Aí, ele foi lá para dentro da loja e ficou um tempinho. Eu fui atrás dele um pouquinho depois, nossa, desculpa. Eu fui atrás dele um pouquinho depois e fui olhar o que ele estava consultando lá, porque ele falou que achava que tinha, eu falei que achava que não tinha, eu tinha olhado no manual já e lembrava que não tinha. Aí, quando eu olho, obviamente, ele está onde? Ele está atrás do computador, olhando um vídeo no YouTube, como trocar o filtro de cabine do Subaru Forester 98, não sei o que lá, e em dois minutos ele achou um vídeo lá, viu como é que era, voltou no meu carro, olhou e realmente, é lacrado, não tem como. Então, assim, ele não sabia aquilo. Provavelmente, era o único carro daquele modelo daquele ano que ele mexeu até hoje na loja dele, talvez. Em dois minutos, com o YouTube, ele foi lá e teve acesso à informação. Aquela história, todo mundo, os milênios que estão nascendo hoje em dia, todos eles já sabem isso. Qualquer coisa que eu precisar aprender, eu vou aprender na internet. Não tem erro. Então, é desse aspecto de pesquisa. Depois a gente vai falar um pouquinho dos outros, que é a questão da comunicação e a questão do compartilhamento, da colaboração, a questão do trabalho em equipe. Então, do ponto de vista da pesquisa. Pesquisa, quando a gente fala pesquisa, hoje em dia, pumba na cabeça, Google. a gente só pensa nisso. A mecanismo de busca do Google está associada já a essa questão de pesquisa, busca e encontrar informação, é a grande missão do Google. Mas, mesmo na pesquisa, fatalmente, o Silvio, deve estar por aí, não estou vendo agora, não me deixa mentir sozinho, fatalmente, eu tenho certeza que dentro de vocês provavelmente poucos conhecem a pesquisa avançada que tem no Google. As formas de a gente encontrar mais informação, informação mais rapidamente e mais precisamente aquela informação que eu quero, em vez de simplesmente digitar na caixinha duas, três palavras e apertar enter. Então, tem formas de usar isso aqui, super avançadas, que, querendo ou não, gente, é papel também do educador mostrar como isso funciona, porque isso vai ser instrumento de trabalho do cara no dia a dia. Meu cunhado é advogado. Uma vez, ele estava trabalhando num escritório grande em São Paulo, num escritório de advocacia de renome, e conversando essas coisas de internet e tal, ele comentou comigo, é, mas lá no escritório a gente não pode usar o Google. Os computadores são todos bloqueados, a única internet que o computador acessa é o site do Tribunal de Justiça de São Paulo para fazer pesquisa em processo e tudo mais. O resto é livro, ali na estante. E aquela coisa, o escritório se orgulha disso, acha que isso é ok. E aí, conversando um pouco mais, fala, mas na prática, como é que acontece? Na prática, eu tive que comprar um smartphone, porque eu não vou gastar quatro horas do meu dia procurando um negócio no site do Tribunal de Justiça que nem sempre eu acho, ou procurando nos livros. Eu boto no Google, acho onde é que está e depois eu vou direto um livro achar exatamente aquilo que eu preciso olhar. Não tem como escapar, é o que viabiliza o trabalho. Então, por mais que a gente tente, às vezes, bloquear ou até mesmo desviar, se enganar, para o profissional que vai trabalhar hoje, que está trabalhando hoje, amanhã e depois, isso é essencial. Então, a gente tem que orientar aquela coisa do facilitador. E a gente falar, deixa o aluno usar do jeito que ele quiser, sem orientação nenhuma, a busca no Google, porque eu, professor, não aprendi isso na faculdade quando eu fiz pedagogia ou quando eu fiz meus cursos de licenciatura, e eu não sei direito como usar, e o aluno vai lá e se vira. O que é melhor? A gente abrir mão disso e entregar para o próprio aluno, que é imaturo, está se formando, está conhecendo ainda, às vezes, ou isso é papel também do professor? Por mais estranho que pareça, é papel do professor ensinar os alunos que estão lá no Fundamental 2, por exemplo, a usarem a busca do Google de forma correta? É ou não é? Não tem a resposta, mas pensem nisso e o pessoal que está lá em sala de aula no Fundamental 2 hoje em dia, lá do Mater Dei, por exemplo, está pensando nisso no dia a dia. Estão testando, estão aprendendo com isso. Por quê? Outra historinha interessante. Um amigo meu que eu trabalhei um tempo atrás, ele, ele, a gente trabalhava já com internet e tudo mais, ele sempre falava isso para mim, gente, não importa qual é a palavra, o que você coloque na busca do Google, que sempre aparece uma foto indevida, vamos dizer assim, porque as pessoas botam lá nomes e assuntos nas fotos que eles querem que apareçam em assuntos que na verdade não tem nada a ver com aquilo. E de fato é verdade. Agora é verdade quando? Quando a gente não configurou a busca de forma correta. Então, no caso de uma instituição de ensino, escolas, isso é muito crítico, o administrador, lembra que eu falei do administrador que está por trás lá no painel, ele entra lá em dois, três cliques, ele configura para todos os alunos dele, aquele filtro que chama Safe Search, que ativa uma busca segura no Google. E automaticamente os resultados de busca vão ser filtrados. Então, o aluno pode usar em sala de aula, o professor pode abrir a busca no Google em sala de aula, pesquisar o que ele quiser, sem ter medo de aparecer uma foto lá que não deveria para os alunos do quinto ano, por exemplo, do Fundamental 2. Então, isso é tranquilo, isso é viável. tem que aprender a pesquisar, usar um pouco melhor a ferramenta. O YouTube é uma ferramenta de pesquisa, é lá que eu vou encontrar informações também, não deixa de ser. Então, às vezes, a gente não olha, não lembra do YouTube como uma ferramenta de pesquisa, porque a gente só está pensando, o YouTube só tem vídeo de Porta dos Fundos, mas não. Tem um canal YouTube educacional, como o Pimentel disse, é uma parceria aqui no Brasil da Google com a Fundação Leman para fazer curadoria mesmo de vídeos que vão para esse canal. Se você digitar youtube.com.br edu, vocês vão entrar nesse canal educacional, vocês vão ver que tem conteúdo super interessante. O conteúdo que está lá ainda no Brasil não tem um foco de ensino superior ainda, é muito mais ensino médio, fundamental 2. cabe a todos nós aqui, todos vocês, de repente, começarem a colocar coisa lá também, que vai ser mais relevante para ensino superior, por que não? É um recurso interessante de pesquisa. A pesquisa na loja do Cami, que eu comentei, mas pesquisa, isso é uma ferramenta de pesquisa, não é uma loja de aplicativos? É uma loja de aplicativos, mas, através dos aplicativos, eu posso ter acesso a informações que eu não tinha. Então, aquele primeiro aplicativo que está ali, GeoGebra, o pessoal de matemática no ensino básico, usa demais, 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 que você consegue demonstrar coisas de geometria, por exemplo, animadas, que, poxa, na loja, no GIS, na apresentação de slides, o professor não consegue. Muito difícil. Gasta, às vezes, horas desenhando no quadro para conseguir demonstrar uma coisa que num aplicativo desse, que consegue animar aquela coisa, às vezes, eu tenho 3D lá, em dois, três cliques, o aluno enxerga aquilo. Quiseramos nós sermos alunos nessa época que a gente tem essa possibilidade. Ia ser tudo muito mais rápido, é por isso que eles estão nessa velocidade toda aí. Então, a gente pode olhar para a loja de aplicativos como uma ferramenta de pesquisa, porque lá eu vou encontrar informações, eu não vou encontrar só aplicativos, essa é a questão. E o aluno sabe disso, ele quer aprender sobre qualquer coisa, como o Pimentel comentou, ele vai lá no celular dele e instala o aplicativo do Cursera, e eu posso fazer um curso do MIT, posso fazer um curso da Unicamp, posso fazer um curso da Fundação Lema, tem até curso nosso lá, do Google. É bem, é incrível esse acesso hoje em dia. Olhando então para a plataforma do ponto de vista da comunicação, de certa forma é um passo adiante, uma coisa é eu ter acesso à informação, o segundo aspecto seria, eu vou me comunicar, eu vou passar essa informação para frente, vou discutir, vou criar informação, vou criar conhecimento, como é que eu me comunico, o que eu tenho na plataforma que viabiliza isso, por exemplo. O e-mail, que a gente está careca de saber e usar. Uma ferramenta básica de comunicação e que vai estar disponível, está disponível já na plataforma para vocês. Mas a gente tem coisas, como o Pimentel chegou até a citar aqui, como isso aqui, Google Sites. Quem aqui já mexeu no Google Sites, gente? Ferramenta de construção de sites do Google. Provavelmente pouca gente. No entanto, esse site que vocês estão vendo aí na tela é da Química daqui, da Unicamp. Tem alguém da Química aí? Não tem ninguém da Química aqui, então eu posso falar sem medo, talvez. Esse site eu encontrei já dentro do Google Apps da Unicamp, criado e está sendo usado nesse semestre aqui. É o primeiro semestre de 2016. O site aqui serve para quê? Serve para o professor comunicar, organizar melhor a informação que ele está passando para o aluno. Em vez de depender do aluno entender aquela sequência de aulas que o professor está passando só com o que ele anotou e tudo mais, o professor pode organizar isso de outra forma num site. Onde o próprio professor vai conseguir fazer esse site, tanto é que está aí na tela, gente. Nem nós aqui que estamos trabalhando com o pessoal do GGTE, da computação, nem o pessoal do Google veio aqui na Unicamp até o momento ensinar a usar Google Sites. Eu sei que tem o pessoal do EA2 e tudo mais, EA2, que dá alguns cursos, não sei se eles já abordaram o Google Sites, mas o fato é, é uma ferramenta que é viável do professor e do aluno pegar, se apropriar e sair usando. E vão fazer coisas que a gente não faz nem ideia. É uma ferramenta de comunicação. Por quê? Eu consigo o professor comunicar, passar para frente aquelas informações e organizar aquelas informações de uma forma que só na sala de aula ele não tem como. E o aluno não tem acesso a localizar aquilo de novo para frente. O professor pode manter isso aqui ou aproveitar isso aqui que foi criado no primeiro semestre de 2016, aproveitar para o próximo semestre, para o próximo ano, melhorar, não é reinventar a roda toda vez. Às vezes a gente olha e fala, nossa, professor, mas você está usando o mesmo PowerPoint, o mesmo slide do ano passado. É verdade, mas o professor tem a obrigação, faz sentido ele ter que recriar todas as apresentações dele todo ano? Não, ele tem que atualizar, ele tem que melhorar, ele tem que criar em cima, nada se cria, tudo se transforma, tudo se copia hoje em dia, mas tudo se transforma. A mesma coisa a gente pode fazer com essas ferramentas de comunicação. Agenda. Não deixa de ser uma ferramenta de comunicação, gente. porque eu estou comunicando eventos, estou comunicando compromissos, estou comunicando reuniões, eu peguei o exemplo aí, acho que não vai dar para ler. Eu consigo pegar na ferramenta do Google Agenda, quem gosta de futebol aqui? Um monte de gente, eu acho. A gente consegue pegar ali na agenda e adicionar automaticamente na nossa agenda do Google o calendário do Campeonato Paulista. E eu botei ali a Ponte Preta e o Guarani. Eu peguei a agenda deles e o Campeonato Paulista acho que está acabando já, então não tinha muita coisa. Eu não acompanho futebol, não sei nem quando é que acontecem os campeonatos. Eu botei aqui porque eu sei que muita gente gosta de futebol e acompanha. Então a gente consegue botar ali na agenda por exemplo isso. Mas eu posso colocar outras coisas também, mais interessantes às vezes. A agenda de defesa de tese que vem do Instituto, por exemplo, pensando no pessoal que organiza essa agenda. A agenda de eventos que vai acontecer aqui no Centro de Convenções. O professor pode disponibilizar a agenda dele para os alunos que ele está orientando, para os alunos saberem quando o professor está disponível para sentar aquela meia horinha e conversar e ajudar o aluno que está lá desesperado, perdido, não sabe para que lado vai na tese, por exemplo. Então, é uma ferramenta de comunicação que também está disponível dentro do pacote para vocês. Essa ferramenta que se chama Google Groups. É uma ferramenta que quando a gente olha para ela originalmente, inicialmente, é o quê? é uma lista de distribuição de e-mails, está certo? Igual a gente tem as listas de distribuição de e-mails aqui. Só que dentro do Google Apps, como o Google Apps são uma série de ferramentas todas integradas de forma nativa, o Google Constrói tudo isso já integrado, o Google Groups é muito mais do que só uma lista de distribuição de e-mails. O professor pode ter aquela turma daquela disciplina daquele ano, daquele semestre cadastrada em um grupo e, além de usar para mandar e-mail para os alunos através de um endereço só, em vez de mandar para 10, 20, 30, 40 endereços, ele pode, por exemplo, criar uma pastinha lá no Google Drive onde ele vai combinar com os alunos e falar, olha, meus alunos, eu vou botar tudo que vocês precisam acompanhar que eu vou indicar para vocês de material de textos aqui nessa pasta e estou compartilhando com vocês. Cada vez que o professor coloca isso lá naquela pasta, imagina se ele tivesse que compartilhar individualmente com cada um daqueles 40 alunos dele. O professor rapidamente ia desistir de fazer isso, está certo? Se para cada coisa que ele coloca ele tivesse que pegar os 40, lembrar, achar os endereços de e-mail e compartilhar individualmente com cada um deles, ele vai desistir de fazer uma hora porque dá muito trabalho. Com o Google Groups ele não tem esse trabalho porque ele tem um endereço de um grupo que contém todos aqueles alunos dele e ele dispara isso automaticamente para aqueles alunos. Então, eu posso compartilhar qualquer coisa no Drive, posso compartilhar qualquer coisa na agenda, posso mandar e-mail também, mas eu posso compartilhar um site, posso compartilhar a partir das outras ferramentas do Google Apps através dos grupos. Hangouts, gente. Ferramenta de Hangouts. Hangouts é uma ferramenta super poderosa hoje em dia, até o Papa, o Obama usam essa ferramenta com frequência para quê? Para fazer palestras, por exemplo, gravar vídeos que precisam ficar registrados aí para frente, mas a gente pode fazer usos até muito mais simples e eu sei que o pessoal usa muito isso. É muito comum hoje em dia, na minha época não tinha, mas é muito comum hoje em dia, eu sei o pessoal que está de suplente em banca de defesa de mestrado, doutorado, por exemplo, às vezes entrar na defesa que precisou do suplente através de Skype, porque ele é suplente, normalmente se falta o titular da banca é porque é coisa de imprevisto, de última hora, então às vezes não dá tempo da pessoa realmente se deslocar presencialmente, o que o pessoal tem feito? Bota o Skype lá para ele, por exemplo. A gente pode fazer a mesma coisa com Hangouts, com uma série de vantagens por estar integrado já dentro da conta institucional, por exemplo. Esse exemplo aqui para vocês, quem imagina o que é isso, gente? É uma aula em faculdade? Essa foto, essas duas fotos aí, não é. Isso aí é reunião de pais em escola. Então eu tenho certeza que o Pimentel vai lá na Escola da Vila em São Paulo participar das reuniões de pais. E às vezes, provavelmente, ele não pode ir, mas ele gostaria de ir. E às vezes ele está trabalhando no Google lá. Seria viável para a escola fazer como essa escola fez? Ela pegou um tablet, colocou na carteira ali, ligou o Hangout e a mãe estava assistindo de casa via Hangout, a videoconferência, e participou, interagiu. É a mesma coisa que está lá presencialmente na reunião? Não, lógico que não é. Mas ela conseguiu acompanhar, ela conseguiu ver, conseguiu fazer as perguntas dela, de repente. a tecnologia do Google Apps da instituição viabilizou isso para o pai, por exemplo. Criação e compartilhamento, gente. Primeiro, o Google Drive. O Google Drive, ele armazena e serve para a gente organizar os documentos. Organizar como? Então, todos os nossos arquivos ali do lado esquerdo, a gente pode criar pastas, subpastas, igual a gente está acostumado a fazer. só que dentro da nossa conta que está na nuvem. Eu não estou mais preso a um determinado dispositivo. O computador que eu estou usando aqui com essa apresentação, vocês podem olhar aqui, eu não trouxe um pendrive com apresentação. Eu acessei a minha conta, abri o meu Google Drive, todas as minhas informações, minhas apresentações estão disponíveis lá, organizadas, eu pego e uso de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, inclusive do smartphone. a gente poderia estar fazendo essa apresentação aqui a partir do smartphone. Se tivesse conectado aqui através de um adaptador no cabo e tudo mais, é possível, hoje em dia, a gente fazer isso sem grandes problemas. O Google Drive, por exemplo, então viabiliza isso. Então, isso é útil, a questão de organizar a informação lá na estrutura de pastas. A questão dos documentos compartilhados. Quem aqui já trabalhou com mais de uma pessoa ao mesmo tempo num documento, igual o Pimentel deu o exemplo dos filhos dele aqui. Várias pessoas. Isso é uma ferramenta superinteressante. E aqui vale um exemplo do Iago, da nossa equipe que está lá com os comebooks. Eu sempre conto essa história do Iago. O Iago, ele era aluno de uma escola de ensino médio, onde a gente trabalhou no estado de São Paulo, ajudando os professores a implantarem essas tecnologias na escola. E aí, o Rodrigo, se não me engano, perguntou um dia para o Iago, num final do trabalho lá, Iago, mas e para você, aluno aí? O que mudou na sua vida de aluno essa história toda de Google Apps for Education na escola aqui? O Iago virou e falou, ah, gente, principalmente para mim é que agora eu consigo fazer trabalho em grupo. Ele estava no terceiro ano de ensino médio. A gente olhou para ele e falou, como assim? Se os professores nunca passaram de trabalho em grupo para vocês? Ele falou, não, lógico, imagina, terceiro ano de ensino médio ele já tem uma vida escolar longa, já fez dezenas de trabalhos em grupo. Agora, imagina a situação dele na época. Ele estudava em uma escola de ensino integral, então ele tinha aula das sete e meia da manhã até quatro e meia da tarde, e à noite ele era estagiário do Acesso a São Paulo em outras escolas do estado. que hora que ele tinha para sentar com os colegas dele e fazer um trabalho em grupo, em grupo de verdade, sentar e fazer junto? Não tinha. Então, fazia aquele trabalho em grupo que acho que todo mundo aqui talvez um dia tenha feito. Divide o trabalho, cada um faz um pedaço e entrega para o professor. O final. Mas esse trabalho foi feito em grupo? Teve colaboração, teve interação, um aprendeu com o outro? Não teve. Cada um fez um pedaço lá, juntou e entregou para o professor. com o Google Docs mais Hangout, o que ele falou? Não, agora eu não preciso me deslocar para encontrar com os meus colegas. Naquele intervalinho que eu tenho entre sair daqui e chegar na outra escola, eu consigo abrir um documento que a gente está trabalhando junto, o outro lá abre de repente uma videoconferência, ou se a conexão está ruim a gente usa só voz, ou se está terrível mesmo a gente fica só no texto, e a gente monta, trabalha de verdade junto num documento só. Isso do ponto de vista do aluno. Pensa um pouquinho do ponto de vista do professor, gente. O documento no Google Docs, ele guarda o histórico de revisões, ele guarda dentro dele mesmo todas as versões pelas quais aquele documento passou até ser construído. Então, o professor que vai receber esse trabalho em grupo, se ele quiser, ele pode também olhar como que aquele documento foi construído, e não só ver o resultado final. Ele consegue, o professor saber quem fez o quê e quando. Qual foi o aluno que colaborou aonde. Onde que eles tiveram dificuldade. Onde que eles copiaram e colaram o texto da Wikipedia, por exemplo. É muito fácil. Você vai ver que ele escreveu uma página de texto em dois minutos. Quem que escreve uma página de texto em dois minutos? Ninguém, né? Só copiando e colando. Aí você pega aquilo lá, joga na busca do Google, você vai ver de onde ele tirou aquilo, por exemplo. E tem gente que trabalha com ferramentas até para automatizar esse tipo de busca. Então, esse tipo de ferramenta viabiliza tudo isso quando a gente está trabalhando em grupo de verdade. Ferramenta de texto, planilhas que mexem com gráficos, então tem a ferramenta de planilha dentro do Google Drive, que permite trabalho compartilhado, colaborativo. Os formulários que a gente já citou aqui, onde é possível automatizar a correção, onde é possível fazer simulados em larga escala, como foi feito no estado de São Paulo, 400 mil alunos respondendo uma prova, usando formulários, e ter o resultado disso segmentado e tabulado instantaneamente. Instantaneamente, gente. O aluno responde lá, se você tiver com a planilha de resposta aberta, você vê, sem ter que recarregar a página, você vê aparecer a resposta do aluno, e se você tiver um gráfico associado àquele dado lá, igual a gente viu, aqui anterior, o gráfico atualiza automaticamente, você não tem que mandar fazer o gráfico de novo. Tudo instantâneo e automaticamente, agilizando a vida do professor. Aqui, por coincidência, aquela pergunta que o Pimentel fez, quem já usou, conhece o Instituto Cultural do Google? E a resposta aqui não foi diferente dessa pesquisa que a gente fez com professores do estado de São Paulo, onde 97% disseram que já tinham usado a busca, mas só 2,5% disseram que já tinham usado o Instituto Cultural do Google. E há uma ferramenta que está aí dentro do pacote que permite eu levar o meu aluno para conhecer uma obra de arte lá na Pinacoteca do estado de São Paulo em detalhes, de uma forma que ele não vai conseguir ver se ele for presencialmente lá, porque ele não pode chegar perto o suficiente do quadro, às vezes, para ver o detalhe que ele vai ter na foto que está publicada no Instituto Cultural do Google. Eu estou dizendo isso, eu não entendo nada de arte, estou dizendo isso, estou repetindo o que professores de arte me disseram, fora que é melhor para você analisar a pincelada do pintor, por exemplo, entender o detalhe de como ele criou aquela obra, é melhor usar no Instituto Cultural do Google do que ir até Paris e entrar no Louvre para ver a Mona Lisa lá, que é um quadrinho desse tamaninho, cheio de japonês na frente, tirando foto, e você olha lá e fala, nossa, legal, o teto da Capela Sistina é uma coisa incrível, mas você olha aqui, é uma experiência diferente também, é uma coisa a mais, se você não tiver a oportunidade de ir até lá e ver presencialmente, é diferente, fazendo gancho de novo com aquilo. A gente traz possibilidades diferentes do aluno aprender do jeito que é melhor, que é mais viável para ele, através desse tipo de ferramenta. Eu já estou no indo além, eu nem comentei, e o indo além, a gente pode comentar aqui, eu peguei a imagem do ensino aberto, a gente pode comentar que tudo isso que a gente está falando se integra e trabalha junto com as plataformas que a gente já tem disponíveis, que o professor já está acostumado a usar. Então, o professor que vai colocar, através do Teleduq, um paper para um aluno, esse paper pode estar lá no Google Drive, o texto pode estar no Google Drive, ele vai inserir no Teleduq do jeito que ele está acostumado. Não tem conflito, não tem problema em relação a isso. vai usar no Moodle do mesmo jeito, vai trazer coisas do Moodle, do Teleduq para dentro de um Google Doc, de uma pasta no Google Drive e por aí vai. Então, a gente pode fazer mashups e coisas diferentes, assim, como é, por exemplo, aqui, os cursos lá na Khan Academy, por exemplo. O que tem de interessante nesse curso do Khan Academy? O vídeo aqui está no YouTube, na verdade. O professor, ele montou o curso dele com coisas que estão disponíveis, ele fez um mashup, ele remixou coisas que estão por aí. Então, a gente pode ir além nesse sentido, eu posso aproveitar cursos que eu tenho prontos no Teleduq, no Moodle, começar a misturar com coisas do Google e fazer uma coisa nova, mais interessante para os alunos. E aí, a gente chega no Google Classroom, no Google Sala de Aula, que é uma das plataformas que permite isso. Eu não vou entrar em detalhes no Google Classroom, realmente, pessoas que já estão usando viram que aquilo que o Pimentel comentou é realmente muito simples. o Google Classroom, a gente tem que olhar para ele como o quê? Como um facilitador da vida do professor no seguinte aspecto, ele é uma camada, ele é um front-end, ele é um organizador do Google Drive do professor, do ponto de vista, não das pastas, mas do ponto de vista das turmas e dos alunos. Então, pensa naquela situação que eu comentei agora há pouco. O professor coloca todos os materiais que ele vai usar naquela disciplina numa pasta no Google Drive. ele vai lá e compartilha com os alunos na pasta do Google Drive. Quando os alunos têm que acessar aquele conteúdo, ele tem que ir até o Google Drive deles e acessar. Aí o professor marca o cronograma de aulas e provas na agenda do Google. Está certo? Ah, vou usar a agenda, legal. E compartilha aquela agenda com os mesmos alunos. Ótimo. Aí o aluno, quando ele quer saber quando ele tem que estudar aquele texto que está no Google Drive, porque vai ter uma avaliação ou vai ser tratado daquele assunto na aula seguinte, ele tem que ir até a agenda. E aí o aluno e o professor começam a ficar malucos, porque uma hora ele tem que ir no Google Drive e botar um negócio, outra hora ele tem que ir na agenda e marcar outra coisa. E aí gasta-se tempo. O Google Classroom veio para ajudar principalmente nisso, automatizar, porque o Classroom é construído do ponto de vista da turma, que em termos de processo, em termos funcionais para o professor, é o que faz sentido. O professor está preocupado com aquela turma, com aquela disciplina, com aquele semestre. Então, através do Classroom, ele disponibiliza o conteúdo para os alunos daquela turma e quem tem o trabalho de botar aquele conteúdo no Google Drive? É o Classroom. Ele automatiza isso. Quando eu vou no Google Sala de Aula naquela turma e falo, olha, vou botar uma tarefa, os alunos têm que ler esse texto para a próxima aula. Quando o professor faz isso dentro do Google Classroom, na verdade, está acontecendo por trás o quê? O Classroom está criando uma pasta com o nome daquela tarefa dentro do Google Drive do professor, colocando aquele documento dentro dessa pasta, dando acesso para os alunos daquela turma visualizarem aquele documento, dando acesso para os outros professores daquela mesma turma, porque pode ter mais de um professor na mesma turma, para editarem aquele documento junto com ele, se for necessário. Tudo isso, o professor só precisa pensar no que é o papel dele. Eu preciso disponibilizar esse conteúdo para os alunos para a aula da semana que vem. Eu vou botar o conteúdo e vou marcar uma data. Quando ele faz isso no Classroom, o Classroom pega esse conteúdo, coloca no Drive, organiza o Drive, bota nome, tudo bonitinho, disponibiliza para os alunos e ainda marca na agenda de todo mundo que tem que ler aquilo para a aula do dia tal. Tudo através de uma ação só, que é a ação do professor, está automatizado por trás. Facilita para o professor, porque ele não tem que ficar vai no Drive, vai na agenda, marca isso, marca aquilo, ele não tem que aprender um monte de ferramenta diferente, ele só tem que aprender a clicar num botão de mais que tem embaixo à direita no Classroom. A interface do Classroom, se vocês olharem, quem não olhou ainda, olhe, é ridículo. Tem um menu com três itens, três nomes, o stream da turma, a lista de alunos e sobre aquela turma e um botão lá embaixo. É isso. Qual é a curva de aprendizado disso? É muito simples. Então, é muito viável o professor aprender a usar e isso facilita a vida dele, porque ele está automatizando tarefas que o professor teria que fazer manualmente. Está certo? Esse é o principal em relação ao Classroom. Para a gente terminar, que acho que eu estou na hora de se não estiver atrasado, já estou atrasado, para variar. Próximos passos, gente. A gente criou, junto, com o pessoal do GGTE, da computação, CETIC e tudo mais, a gente criou um site, que é um site do projeto. Então, quando a gente faz login lá no CISI, vai ter um linkzinho lá, tudo sobre o Google Apps. Vai cair nesse site aqui. E nesse site, a gente tem Entenda a Parceria, tem o evento, que é o que já aconteceu hoje, tem lá, para o docente, para o universitário, para os alunos, para o funcionário, tutoriais para o smartphone, que o pessoal da computação já fez, uma lista de perguntas frequentes, e dentro de cada área dessas, docente, universitário, funcionário, tem tutoriais sobre as ferramentas. Então, se a gente navegar até o site, e aí, opa, a gente tem aqui, também na tela, na próxima tela, a gente criou um link curto do site, que é importante vocês, de repente, guardarem, ter o QR Code, aí, quem quiser tirar foto, na tela, anota, passa para os colegas, por favor, gg.gg.google.unicamp, ou o Smart, o QR Code ali, vai cair nesse site, lá, tem tutorial, tem FAQ, tem como acessar, como cair na página de login, que é simplesmente, googleapps.unicamp.br, a página de login, ah, eu já conheço, eu quero só usar, quero só fazer login, não quero ter que entrar no site, para clicar no acesso aqui, é só favoritar esse endereço, googleapps.unicamp.br, vai cair já no login, e nessa página de login, tem um link que traz para esse site, para mais informações. E além das informações que já estão nesse site, a gente vai colocar, se não hoje, segunda-feira, a gente vai colocar um convite, para vocês, para vocês, quem quiser, e passar para os colegas, preencher um formulário, com qual seria o interesse de vocês, principalmente, em continuidade, em continuidade. Hoje aqui, não foi uma aula, foi uma viagem, foi um comentário, sobre as ferramentas, mas, eu gostaria de aprender mais, sobre o Classroom, eu gostaria de aprender mais, sobre as planilhas do Google, eu gostaria de aprender mais, sobre os sites, eu gostaria de aprender mais, sobre as outras ferramentas, que tem, que eu não falei aqui. Ok, a gente vai botar um formulário ali, para disponibilizar para vocês, para a gente saber, conhecer, o que é interessante, a gente fazer, em termos de próximos passos. Quais são os melhores próximos passos, que a gente pode dar, com vocês, em termos de, como a gente pode ajudar, para vocês aproveitarem melhor a plataforma. Em vez da gente tentar, adivinhar, e falar, não, eu acho que para eles lá, o melhor vai ser isso, aquilo, aquilo, outro. Não, vamos ouvir de vocês primeiro, através desse site. Então, seria super importante, que vocês guardassem isso, acessassem esse site, uma vez, semana que vem, passassem para os colegas, para todo mundo acessar, e para a gente ter o formulário, que vai estar logo no início, lá, conhecer, lógico, aproveitar o conteúdo, que já está lá, dar feedback para a gente, e tudo mais. Eu acho que é isso. Muito obrigado, passei um pouquinho do horário.